Tence nos termos regimentais de parágrafo primeiro do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Convido a fazer parte da mesa a senhora Priscila Lima da Costa Pinto, deputada, querida deputada Kitt, de Sergipe. Deputado de Pernambuco, Romero Lima Bezerra de Albuquerque. Deputado Moacir Barbosa, da Veiga Filho, do estado da Paraíba. Deputado José de Arimatea, deputado do estado da Bahia. A Camila Martins Pires, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nosso deputado e vice-presidente atual aqui, representando a presidência da Unali, deputado Rodrigo Germano Delmasso, deputado distrital. Nossa investigadora, representando a Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais, Delegacia de Defesa da Fauna, senhora Luísa de Oliveira, Lisboa. A veterinária Flávia Quadros, representando a Sociedade Mineira de Defesa dos Animais. Passa a primeira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os avanços e desafios da proteção animal no estado de Minas Gerais e no Brasil. chamou a Flávia Quadros? Nós tivemos uma reunião anterior no Ministério Público. Essa é a primeira reunião da Secretaria de Defesa da Fauna, da Unali, da qual eu tenho a honra de presidir. E essa é a primeira reunião que ocorre no estado. E a nossa sugestão foi que essa reunião ocorresse na sede do Ministério Público de Minas Gerais. e eu vou relatar aqui por quê. Nós temos aqui ao nosso lado o deputado Gustavo Santana, deputado grande parceiro da luta na defesa do meio ambiente e também na defesa dos animais, que tem nos dado todo o suporte e votado todas as matérias conosco. E quando eu disse que eu iria passar o motivo da primeira reunião ocorrer na sede do Ministério Público, é que essa casa, através de um trabalho de diversos deputados, nós tivemos a honra de protagonizar e de nos empenhar para que fosse criado o CDF, que é a Coordenação de Defesa da Fauna do Ministério Público, que antes era um grupo de defesa da fauna, coordenado hoje pela promotora que tem a dedicação exclusiva a esse tema, a doutora Luciana Imaculada, que participou conosco da reunião na parte da manhã. E nessa reunião nós tivemos a oportunidade de compartilhar com os deputados de outros estados quais foram os avanços em decorrência dessa, da criação da coordenadoria e do trabalho realizado pela coordenadoria pela coordenadoria em sintonia com a Assembleia Legislativa. E passamos dentro dessa programação essa audiência pública, que compreende na avaliação dos deputados dos outros estados, uma exposição da realidade da defesa e bem-estar dos animais nos seus estados, debater aqui e demonstrar quais foram os avanços que Minas Gerais teve ao longo desses anos, tanto na criação da Comissão Extraordinária de Defesa dos Animais da Assembleia Legislativa e o que o trabalho de todos os deputados envolvidos nessa causa conquistaram ao longo destes anos. Eu agradeço aqui imensamente a disponibilidade de todos os deputados, estão chegando mais três deputados aqui de Roraima, que se deslocaram para debater um tema de extrema importância para todos nós, que é a defesa da fauna e o bem-estar dos animais. Faço um agradecimento aqui especial ao presidente da Unali, nosso deputado Nunes, que nos apoiou e tem nos apoiado incentivando todas as ações dessa secretaria. Primeira reunião aqui, a KIT já está convocando a próxima reunião em Sergipe, não é, KIT? Então, nós vamos ter o prazer aqui de ouvir todos os deputados, todos os parlamentares, e eu quero, assim como todos vocês, estar disponível para visitar o estado de vocês, para a gente debater também a realidade e o avanço da proteção dos animais, o envolvimento desse avanço com a saúde pública e o que a gente pode fazer no momento de escassez de recursos. Todos os avanços nossos aqui ocorreram, principalmente nesse momento, mesmo com todas as dificuldades. já colocados pelo deputado Rodrigo aqui, mas nós fomos atrás, deputado, corremos atrás, trabalhamos muito e conseguimos aportar recursos. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Gustavo Santana para fazer as considerações iniciais. Logo após o deputado Gustavo Santana, eu vou passar para os deputados representando aqui os respectivos estados, para que cada um possa fazer a sua explanação trazendo para nós a realidade da defesa do bem-estar dos animais no seu estado, quais são as dificuldades para que a gente possa trabalhar juntos para cada um, todos nós. Um ajuda o outro no seu estado. Eu tenho certeza que essa é uma semente que nós estamos plantando, assim como nós plantamos há seis anos atrás e conseguimos mudar a realidade dos animais no estado de Minas Gerais. A gente tem certeza que com esse trabalho que está iniciando aqui com seis deputados, nós vamos conseguir sensibilizar todo o Brasil e mudar a realidade dos animais em todo o Brasil. Muito obrigado a todos que estão presentes. Eu desejo aqui, peço a Deus que nos encaminhe e nos conceda uma excelente audiência pública. passo a palavra agora ao meu colega, ao amigo, deputado Gustavo Santana. Presidente Oraldino, parabenizo mais uma vez por esse excelente trabalho presidir na nossa comissão, que eu tenho o prazer de fazer parte. Mas nessa parte, agora, eu vou deixar a minha fala mais para frente, mas agradecer a presença das deputadas e dos deputados presentes nos honrando a Minas Gerais para a causa tão linda, que é a defesa dos animais e cada vez mais. Temos que fazer argumentos, leis estaduais, federais, para a proteção dos animais e acabar com o crime que acontece e vai aumentando muito no nosso Estado e no nosso Brasil. Muito obrigado, deputado. Obrigado pelo apoio, pela sensibilidade. E para... Aqui nós temos uma deputada mulher, então nós temos que passar a palavra dela para ela até dar essa energia, que a Kit vai trazer essa energia toda para a audiência pública aqui e vai ser transmitida para todo o Estado de Minas Gerais. Essa deputada que eu tenho é uma amizade, criei uma amizade significativa com ela, é uma pessoa que eu admiro muito pela sua garra, pela sua disponibilidade, pela sua disposição e por acreditar que o mandato dela pode servir de instrumento de mudança. Deputada Kit, você tem a palavra. Obrigada, deputado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Foi o que eu falei lá no Ministério Público que nos move é o amor mesmo por seres. Primeiro, a gente não pode nunca esquecer de três princípios básicos. A gente trata da causa animal porque a gente sabe da ciência animal. Ou seja, eles têm capacidade de sofrer, de sentir dor, fome, como qualquer um de nós. E se eu acho que existe algum ser humano aqui e que acho que isso não é importante e acho engraçado eles sofrerem, a gente está perdido mesmo nessa humanidade. Segundo, a valorização da vida. Por ser uma vida, a gente precisa falar, a gente precisa valorizar, a gente precisa defender. E, por último, e não menos importante, a questão do equilíbrio ambiental. Tudo está interligado, tudo funciona. A gente até teve o exemplo das abelhas, como elas estão sumindo. Isso vai ter um impacto muito grande nas nossas vidas. Então, a gente precisa tratar da causa animal e a população vem mostrando isso. Eu desconheço o Estado, o município, que não teve candidato à causa animal. A causa animal está crescendo de uma maneira assustadora porque a sociedade quer. A gente pode ter alguns gestores que não acham importante, mas a gente, com o povo do nosso lado, vai mostrar que é importante, primeiro, porque é saúde pública também. Você não é obrigado a amar os animais, mas você tem a obrigação de respeitar e entender que a gente está ajudando você também, com a saúde sua e da sua família. Quando a gente fala nesse surto da dengue, que todo mundo comenta, a gente não pode esquecer da leishmaniose. O mosquito está ali também. E não é o cachorro. Tem um estudo que já foi feito, a OMS até publicou, que eles já tentaram resolver a questão com eutanásia e não resolveu. A gente não tem que bater mais nessa tecla, a gente tem que avançar e buscar políticas públicas eficazes e não botar a culpa no ser tão inocente como são os animais. e aí é coisa de gestor que não tem o mínimo de conhecimento, que não sabe que a gente precisa ir por um outro viés. Então, a gente sempre fala sobre esses três princípios, inclusive começou com o Bento em 1748, que é um filósofo que fala que só pela oportunidade de a gente saber que os animais sentem dor, a gente tem obrigação moral para com eles. Não é uma coisa recente, não. A própria Declaração Universal de Direitos dos Animais é muito antiga, está fazendo o quê? Mais de 40 anos. 41 anos. Então, a gente está falando disso já há algum tempo. Então, a gente precisa alertar. Minas Gerais já está se alertando, Sergipe vai ter que se alertar, e aí está o meu recado para vocês também, que eu sempre dou uma cutucada no governador. Mas é isso, porque a gente precisa entender que a população nos elegeu, porque eles precisam desse tema em discussão. Então, tem que ser respeitado. E aí, quando a gente vê uma discussão já a nível de que animal não é objeto, ao contrário do que dizia, que agora a gente vai tirar isso, graças a Deus, o nosso Código Civil, que vai na contramão, inclusive, da nossa Constituição Federal, que protege os animais, a gente está conseguindo batar eles como status de direitos, de sujeitos com direitos. Isso é um avanço muito grande. Então, a gente está avançando em pautas que não podem ser esquecidas. E a gente precisa garantir que em cada parlamento a gente consiga aprovação de políticas públicas, que saiam desse status de negociação política. Não tem lado. A gente está falando da saúde da população e dos animais. E aí, eu acho que o maior desafio, e eu queria que os parlamentares confirmassem, a gente primeiro tem um primeiro grande desafio, que é o combate aos maus tratos. A gente tem essa dificuldade em Sergipe, e vi que aqui a gente pode levar a experiência, porque a gente não tem uma delegacia especializada ainda. Como é que a gente bota um delegado que não tem expertise de reconhecer o que é maus tratos, que não tem atuação na área, para estar conduzindo um processo? A gente precisa especializar, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que é. A gente tem hoje em Sergipe, em Aracaju em específico, porque Sergipe é carente, mas em Aracaju, um órgão fiscalizador de maus tratos que os agentes não são preparados para entender o que é maus tratos. Acham que é só se estiver magro, com alguma ferida. A gente tem maus tratos até psicológicos. A gente precisa capacitar as pessoas que estão à frente das pastas. Isso é muito sério. E acabam os ativistas, porque eu me considero ainda uma ativista, comecei desde criança, chorei com cinco, seis anos de idade, porque eu não queria que matasse a galinha e o banho, porque eles são animais também, sofrem também do mesmo jeito, mas isso é uma coisa minha particular. A gente não pode exigir que o outro pense assim, mas eu já tenho isso no meu sangue, na minha alma. Eu ia lá identificar, ali tem maus tratos, o animal é preso o dia todo, aí o psicológico do animal não conta. Então, a gente precisa capacitar quem está à frente das pastas e aí é muito importante a gente levar esse conhecimento que teve aqui em Minas, que aqui tem a delegacia própria, tem delegacia atuando diretamente na pasta da causa animal. Isso engrandece muito. E saber que a polícia civil e militar está junto nisso, engrandece, mas ainda porque em Sergipe a gente não tem isso, mal tem efetivo. A gente tem uma polícia especializada, capacitada, como a gente avançou agora na Maria da Penha, que é importante, a gente precisa ter uma polícia também capacitada no combate aos maus tratos. Isso vai ter que avançar, a gente vai levar essa experiência daqui. E a gente sabe que tem muitas leis, tem a Lei Federal, 9.605, todo mundo conhece. E tem um segundo desafio, que é a superpopulação de animais abandonados. No Brasil já passam mais de 30 milhões de animais abandonados. E eu não estou falando de animais que estão em residências, estou falando de animais nas ruas, se reproduzindo, contraindo doenças e passando doenças. E só com a castração a gente avança. Só com a castração. Foi a primeira política pública que eu consegui lá enquanto vereadora no município, foi a política da castração, porque a gente não vai aguentar, não tem ONG que aguente, não tem protetor que aguente a demanda de tantos animais nas ruas doentes. Então, a gente precisa priorizar muitas ações. E eu fiquei feliz de ver que aqui até o Ministério Público está impulsionando essa ideia da castração. Isso a gente vai levar também como uma opção lá para a Sergipe. Eu acredito que os demais também em cada estado. A gente viu que tem muitas consequências o abandono para a saúde pública e para o próprio animal. Os acidentes são frequentes, pessoas morrem, os animais morrem, e não tem nenhum tipo de estrutura, não tem orientação. A educação é a base de tudo. Por que não nas escolas de forma transversal? A gente falar sobre o combate aos maus tratos. As nossas crianças vão passar para os adultos. Às vezes, a gente não percebe, mas as crianças passam muito, elas levam informação. É diferente dos adultos. Então, a gente tem isso nas escolas, capacitar nossos professores. A gente vai começar isso em Sergipe, que até, eu não sei, na hora de ser aqui faz isso, mas a secretaria, isso consegue muito em Aracajona, capital. No interior ainda é mais difícil, mas a secretária, a Cecília, vai reunir os professores e capacitar perante o que é maus tratos, para que eles possam estar falando com os alunos. E a gente precisa avançar muito nisso. Então, a gente conseguiu alguns avanços em Sergipe. Eu estou na minha segunda lei que vai ser sancionada com fé em Deus, que é do Dezembro Verde, onde a gente vai orientar o não abandono de animais em dezembro, porque as pessoas viajam de férias e acham que podem jogar o animal na rua, porque não tem com quem deixar. Então, são coisas pequenas que a gente pode fazer nos nossos estados que vão fazer muita diferença. Então, eu fico feliz, eu não sei se estou me alongando muito, porque quando eu começo a falar da causa animal, eu me empolgo, porque é a nossa vida. Eu falo nossa porque eu sei que vocês também estão nessa luta e a gente, infelizmente, é tido como a solução única de tudo. Lá em Sergipe, muitas pessoas acham que a deputada vai resolver, mas como é que eu vou resolver a quantidade absurda de animais se eu não tiver apoio dos outros órgãos? A prefeitura, o governo fazendo a parte dele, as SEMAS, os órgãos ambientais, a polícia ajudando, a delegacia. Se tiver cada um fazendo o seu papel, vai ficar muito mais fácil. a gente não é super-herói, eu não consigo atender os mais de 200, 300 recados por dia em meu celular de animais nas ruas morrendo, de canis com matrizes que estão em estado deplorável e as pessoas comprando seus filhos sem entenderem de onde vêm. São muitas demandas e a gente pode fazer a diferença. Por isso que quando colocaram o meu nome à disposição, faltando um mês para a campanha, eu decidi de última hora porque chega de pessoas que falam que gostam dos animais e não fazem nada. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa sentir na pele, resgatar um animal, tirar a bicheira dele, a sarna, lavar, eu faço isso desde criança, então eu sei do que eu estou falando. A gente precisa levar isso para as casas legislativas, a gente precisa fazer que as leis sejam efetivadas e saiam do papel, porque a gente tem muita lei que às vezes nem do papel sai. A gente precisa contar com o apoio dos demais parlamentares que entendam que está ali eleito pelo povo e o povo está de olho também. Então, eu espero ter abordado um pouquinho de cada coisa, a gente vai levar muita coisa boa que aprendeu aqui, eu agradeço infinitamente. Eu chego na expectativa, eu mal saí daqui, eu já estou marcando reunião para quando chegar lá, o pessoal já não aguentava a minha cara, porque a gente, isso é de forma descontraída, mas é verdade, a gente tem que ser incansável porque está muito atrasado, o Brasil está atrasado, o Brasil está atrasado na causa animal, a gente precisa avançar e que só quem vai sair ganhando é a população. Se eu esquecer alguma coisa, me desculpe, depois eu peço uma partezinha, mas, com o fim, é isso, eu estava sentindo vontade de falar e eu fico muito grata por vocês. Obrigado, deputada Kitt. A deputada colocou um tema que é muito importante e vai fazer parte da sugestão que essa comissão e a secretaria vai fazer a todos os estados e vai ser encaminhado aos deputados que aqui representam. Nós estamos em fase final de elaboração de um projeto substitutivo que regulamenta a criação e o comércio de animais domésticos de raça, que é um problema significativo não só no Estado de Minas Gerais, em todos os estados, em todo o Brasil. Não há lei específica, não há fiscalização e o que a gente vê é um comércio desenfreado onde grande parte das matrizes estão em situação de maus tratos. nós aqui, eu acredito que não é diferente nos outros estados, foram várias fábricas de filhotes que nós já desmantelamos, onde os animais que são oferecidos ao comércio, à venda, são animais que estão lá naquela em exposição para quem quiser, tiver interesse de comprar, mas por trás, o que alimenta esse mercado é uma tristeza, é uma maldade, é uma covardia diária em grande parte do comércio. E eu quero passar para vocês que nós chegamos aqui na Assembleia em um entendimento, em uma situação muito favorável, porque nós trouxemos para essa casa, para esse plenário, uma reunião envolvendo o CRMV, envolvendo as entidades regulamentadas em relação à criação e comércio de animais, quenio clube, sociedade, o setor acadêmico, os parlamentares, o Ministério Público, a área comercial, o setor desenvolvimento, a Secretaria de Saúde do Estado, e estamos em fase final de elaborar um texto que pode ser referência para todo o Estado, com um ponto que é muito importante. Quando nós falamos em defesa e bem-estar dos animais, acho que todos os deputados que estão aqui sofrem essa realidade, existe uma resistência muito grande de alguns grupos e, nesse caso, nós estamos construindo, tirando todas essas resistências, porque até os grupos que teriam resistência, eu coloquei, são os criadores, as entidades regulamentadas, organizadas, estão de acordo com o projeto e estão construindo junto conosco esse substitutivo que vai ser apresentado, porque eles também entendem que o comércio é desigual. Se vocês forem perguntar para mim, na hora de ser a favor, eu falo, não, sou contra o comércio, mas ele existe, nós não temos o poder aqui de acabar com a criação e com o comércio, mas nós temos condições, sim, de regulamentar, de exigir que ele seja feito sem maus tratos, de exigir e de pôr fim à exposição de animais em comércio, estabelecimentos comerciais. Quem quiser comprar um animal de raça, ele vai lá no criador e vai comprar lá no criador, vai conhecer a matriz. Dentro do projeto, está especificado que os animais deverão ser vendidos, castrados, ou com compromisso de castração, exceto quando for vendido e comercializado para um criador credenciado. Nós temos que parar de enxugar gelo, porque, se nós não colocarmos um fim, e aí começa, porque grande parte desses animais que estão hoje em situação de rua, eles vieram de algum lugar, e nós todos somos responsáveis por essa situação hoje descontrolada em todo o país, que tem a ver com defesa e bem-estar dos animais, como a Kit falou, ninguém é obrigado a amar. Agora, respeitar, sim. Eu não tenho nada a ver com ninguém que não gosta de animal. Agora, quando ele maltrata, aí tem a ver comigo, tem a ver com todos esses parlamentares que estão aqui. Aí nós entramos em cena. Foi por isso que nós trabalhamos muito para construir aqui e para criar aqui um departamento de polícia civil de meio ambiente. Uma das grandes conquistas nos últimos anos é até do nosso empenho e do empenho e do apoio de vários parlamentares para que essas ações pudessem minimizar a tristeza que nós vivenciamos no Estado de Minas Gerais. Mas nós que temos uma grande afinidade e que temos o amor pelos animais, esse amor não tem fronteira. Eu estava falando hoje de manhã, um animal que sofre no Rio de Janeiro e que eu não posso fazer nada, eu sinto do mesmo jeito. Todos os parlamentares que estão aqui e eu, grande parte da sociedade, apenas quem não tem coração que não se compadece com o sofrimento e com maus-tratos dos animais. Ser indefeso que, se não formos nós, eles continuarão na vulnerabilidade. Então, são ações específicas e eu acredito que Minas Gerais e outros Estados, cada um vai ter condições de contribuir de forma específica em determinada política pública. E aqui a gente conseguiu avançar em algumas áreas, entre elas no trabalho de manejo populacional, em estudos técnicos de manejo populacional, com a presença de unidades de castração, castra-móveis, unidades que trabalham com a conscientização, com a educação humanitária nas escolas, envolvendo as crianças, mudando a visão da sociedade com relação aos animais, tanto animais domésticos quanto animais silvestres. é um ponto muito importante porque, se nós conseguimos mudar a visão da sociedade, nós conseguimos mudar a visão das autoridades. É tão prova isso, é tão concreto essa realidade, porque, se vocês forem analisar, se todos nós formos analisar o kit, e aqui eu não sei quantos mandatos os parlamentares que estão presentes aqui possuem, mas a gente pode fazer uma grande diferença no nosso Estado, sensibilizando os colegas e fazendo o nosso mandato instrumento de transformação. Quando eu cheguei nessa Casa Legislativa, eu propus aqui a criação da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Tivemos algumas resistências, e até, eu entendo as resistências por achar que não era um tema muito importante a ser discutido, existiam temas mais importantes, e hoje, nós parlamentares e a sociedade protetora, eu estou falando dos ativistas, as entidades, enfim, todo mundo que atua na causa, nós sofremos um pouco de preconceito. Quantas vezes todos nós, não tem alguém que fala com a gente, mas você não cuidou da criança, mas você não tem criança, tem saúde para ser cuidada, e eu sempre falo o seguinte, olha, toda vida merece respeito, toda vida, e eu vou atuar aqui para defender todas as boas ações que vai defender todo tipo de vida. Agora, me mobiliza muito o ser que é vulnerável, e o animal é vulnerável. Se você pegar um animal aqui que está na carroça, e a doutora Anelisa, a promotora, agora fez um livro, um livro muito importante que vai estar disponível para todos, sobre a vulnerabilidade dos animais de veículos que atuam na atração animal, se você colocar o arreio naquele animal e deixar lá, ele vai ficar lá hoje, amanhã, até morrer. E quantos nós não vimos morrer? E quem de nós fizemos alguma coisa? Hoje, as ONGs já estão, a grande parte das entidades e de nós, protetores, já estamos totalmente sobrecarregados. O que acontece com em relação ao meu mandato, eu tenho certeza que não é diferente do que acontece com relação ao mandato de todos aqui. O deputado aqui te acabou de falar, são dezenas, centenas de mensagens de WhatsApp, diárias, pedidos de socorro. E nós não temos condições de atender a todas. Por isso que eu sempre falo com os nossos eleitores, com os nossos parceiros, é necessário nós mudarmos a realidade. O deputado não pode ficar só para enxugar gelo. É lógico que ações específicas de uma autoridade sensibilizam todo o poder público. Não é comum ver uma deputada entrar e fazer um resgate do animal. Isso é importante, não é comum ver um promotor ir lá e fazer um resgate do animal. Mas, na medida que uma autoridade dessa faz uma ação e coíbe uma ação de maus-tratos, faz uma ação de resgate, você sensibiliza. O deputado fez isso, o promotor fez isso, um juiz fez isso, um policial federal fez isso. Isso sensibiliza a sociedade e chama atenção para um ponto que é extremamente importante, que é a sensibilidade do ser humano, que hoje vem se perdendo ao longo do tempo. e os animais nos trazem de volta a essa sensibilidade e nos tornam mais humanos. E eu aprendi muito com eles. Então, eu quero dizer que eu acredito que essa reunião vai servir de uma grande semente que pode ser plantada por nós. Todos os movimentos começam pequenos. Nós temos aqui seis parlamentares, mas eu tenho certeza de seis, sete parlamentares. Nós temos certeza que nós, parlamentares, podemos sim e temos força para mudar a realidade do Brasil. Podemos sair daqui um grande movimento, um movimento nacional de mudança. Cada um no seu estado. Tenho certeza que a próxima reunião da Unali vai ser uma reunião com a presença muito maior de vários de outros deputados que também vão plantar semente. A criação da Comissão Extraordinária de Defesa da Fauna, de Defesa da Proteção dos Animais, para mim, foi um instrumento já importante, e eu agradeci sempre ao deputado Adal Clever, que foi o nosso presidente, e agora o deputado Agostinho também deu continuidade, por atender a esse pleito. Mesmo em um ambiente onde algumas pessoas tinham resistência a essa mudança, nós conseguimos construir. E, através da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, nós conquistamos o que era impossível. Eu sempre digo o seguinte, concordo com a frase, o que é impossível é impossível até que aconteça. Era impossível, e a primeira reunião que eu tive no Estado, era impossível, colegas deputados, um parlamentar indicar emenda para entidades de proteção animal. Era impossível um parlamentar destinar emenda para desenvolver programas de conscientização de educação humanitária e de manejo populacional, de esterilização de animais. Foi uma luta, foi quase um ano para a gente conseguir demonstrar necessidade para o Estado, mudar a cabeça de algumas autoridades e, aí sim, criar um projeto e implementar. E o primeiro projeto nosso foi implementado através de ações na Secretaria de Meio Ambiente e junto com a Saúde. Porque eu tenho certeza que, assim como aconteceu aqui no Estado de Minas Gerais, é a realidade no Estado de cada um. Eu pergunto aos deputados, nos Estados de vossas excelências, qual é a pasta responsável pelos animais? Qual é a pasta que tem a responsabilidade de desenvolver políticas públicas com relação aos animais? Eu não digo animais silvestres, eu digo todos os animais. Nós conseguimos, sim, quebrar aqui alguns paradigmas e, na reforma administrativa, e segundo todos da área, foi um dos maiores avanços, a gente colocar aqui, no Estado de Minas Gerais, que a Secretaria de Meio Ambiente será responsável pela implantação de políticas públicas e a execução de políticas públicas em sinergia com qualquer outra secretaria, mas ela será responsável. E, quando a gente coloca uma secretaria para ser responsável, a gente traz aí e dá a legitimidade para que os órgãos de fiscalização possam cobrar a efetividade dessas secretarias, como tem acontecido. Antes, se não tinha legitimidade, por exemplo, o Ministério Público vai cobrar de quem? Se não tem lei específica, se não tem a pasta que responsabiliza, vai cobrar política pública de quem? Não tinha, hoje já tem. E, em decorrência dessas ações e das leis que foram aprovadas nesta Casa, hoje já existe TAC assinado com aproximadamente 60 municípios, que nós temos aqui 853 municípios, e, segundo a doutora Luciana colocou, são 61 municípios que assinaram um termo de acordo com o Ministério Público para a implantação da Lei 21.970. Mas, se não houvesse a lei aqui, nós não teríamos condições de avançar, porque o Ministério Público não tinha como cobrar. Mas, como o deputado Rodrigo colocou aqui, nós não só exigimos, não só cobramos, nós procuramos também buscar recursos e buscar formas para que as políticas públicas sejam efetivadas, deputado Rodrigo. Nós, depois, nós tivemos aqui dois grandes acontecimentos trágicos, que foi o rompimento da barragem de Mariana e o rompimento da barragem de Brumadinho. Todos eles, todos os dois, eu pude participar efetivamente nas ações de resgate, e não para dar prioridade aos animais, mas para garantir que todas as vidas tivessem a palavra esperança dentro da sua vida. nós não poderíamos ir ao início e fomos criticados lá em Mariana, não, mas temos sempre que olhar as pessoas primeiro, espera aí, enquanto isso os animais vão morrer? Vão ficar lá agonizando até o óbito? Não, nós temos que fazer ações conjuntas. Nós não podemos prejudicar o resgate das pessoas. E foi por isso que eu entrei com uma ação e a justiça deferiu a ação obrigando as empresas a colocar todos os esforços necessários determinados pelo Ministério Público, determinado, avaliado pelas entidades, para dar suporte ao corpo de bombeiro e não tirar o corpo de bombeiro nas prioridades que eles estão, que é o resgate de vidas humanas. Com isso, nós conseguimos, com o apoio da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Ambiental, a resgatar centenas de animais que, se não fossem essas ações, estariam agonizando até a morte. Inevitavelmente, iriam a óbitos. Mas nós mostramos o seguinte, tão importante quanto essa ação, foi mostrar o seguinte, foi mostrar para a sociedade que, olha, os animais têm importância, nós estamos também defendendo os animais e tivemos uma repercussão muito positiva da sociedade. Houve uma mobilização social muito grande, rede social obrigando o resgate de todos aqueles animais. E nós estávamos agindo. Grupos de proteção, voluntários, a sociedade organizada, muitas pessoas se envolvendo, querendo ir para lá. Mas, com isso, nós alavancamos, subimos mais um degrau. E nós trabalhamos junto com o Ministério Público, desde o rompimento da barragem de Mariana, que, no Estado de Minas Gerais, nós teríamos, dentro dos protocolos de evacuação, para que, dentro dos estudos, houvesse também o protocolo de evacuação de animais. Quando eu fui lá em Mariana, naquela época, os animais estavam acorrentados, eles morreram acorrentados, tentando respirar. foram diversas, centenas de animais que foram a óbito. Conseguimos resgatar muitos, mas vários foram a óbito. Mas nós conseguimos mostrar o seguinte, olha, essa ação, ela tem importância, e a sociedade se importa com isso. Porque o que falta para nós é mostrar para a sociedade, porque a sociedade tem noção, hoje, da força da mobilização de todos. E o poder público, ele também se move pela sociedade, pela opinião pública. Então, quando a gente dá publicidade a uma situação, a um caso específico, a gente mostra, a gente mostra, com o retorno da população, a necessidade de implantação de políticas públicas. Ao longo da audiência pública, vocês podem ter, pode, Kit, você vai ter condição de falar a todo momento, a todos os outros deputados, eu depois vou passar um pouquinho do que nós tivemos de conquista aqui, como é que foi a nossa dificuldade, como que a gente conseguiu implantar e colocar emendas parlamentares para desenvolvimento de programas. É o maior programa no Estado de Minas Gerais de manejo populacional ético que é feito através de emenda parlamentar. A emenda parlamentar que nós começamos, eu coloquei toda a minha emenda nesse projeto, e hoje nós temos vários outros deputados que já estão disponibilizando recursos para ampliar esse projeto. Eu estava conversando agora com o deputado Gustavo Santana que quer assumir o, fazer um trabalho desse no Vale de Aquitinhonha. Minas Gerais é um Estado específico, são 853 municípios, cada um com a sua realidade, mas nós estamos conseguindo caminhar com bastante dificuldade, mas estamos conseguindo avançar. eu passo a palavra agora ao nosso colega e presidente Rodrigo Germano do Distrito Federal, Distrito Federal também, que já tem um trabalho avançado aí, também é a nossa prima rica, aí é diferente, é desigual, mas agradeço, presidente, e pode ter certeza que nós vamos contribuir junto na Unali para que nós possamos mudar essa realidade no Brasil. Com a palavra o nosso deputado Rodrigo Germano. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas, quero, antes de mais nada, parabenizar e agradecer o convite do nosso, o autor do requerimento e o nosso presidente da Secretaria de Apoio à Fauna, Noraldinho Júnior, também o deputado Oswaldo Lopes, que parece que assina o requerimento junto contigo, e já citar aqui também, como já foi citado, deputado Akit Lima, meu amigo Romero, que está aqui do lado, e todos os deputados aqui presentes, meu companheiro de partido lá do Estado da Bahia, que está ali ao telefone, deputado Moacir Barbosa do Estado da Paraíba, o deputado José de Arimatea, como falei, do Estado da Bahia. E faltou algum parlamentar que citei aqui? Não. Enfim. Primeiro, eu acredito que é um avanço para, vamos dizer assim, um órgão de representação nacional, como é o NALIA, você ter uma secretaria destinada a discutir e a capitanear esses temas em todas as Assembleias Legislativas do Brasil, como aconteceu com a UNALIA. Essa secretaria é uma nova secretaria dentro da nossa entidade, que já tem muito, obviamente, para oferecer. E eu falava na primeira reunião da secretaria, que aconteceu na sede do Ministério Público, eu fiquei muito, fiquei do ponto de vista, fiquei até surpreso, positivamente, da ação e da atitude do Ministério Público em criar uma coordenação dentro do próprio Ministério Público que tratasse sobre direitos dos animais. Porque, vou dar um exemplo do Distrito Federal. Brasília, nós temos, em relação ao órgão ambiental que é responsável pela política pública de animais domésticos e de animais silvestres, que é o IBRAN, que é uma autarquia do Distrito Federal, com orçamento próprio. E lá, dentro do IBRAN, se criou, por exemplo, o primeiro Hospital Público Veterinário do Distrito Federal, que, quando eu fui subsecretário de meio ambiente, esse projeto nasceu na nossa gestão. O modelo que foi desenhado para o Hospital Público Veterinário foi o modelo de São Paulo, na época, capitaneado pelo vereador e hoje deputado federal, o Trípoli, e que hoje São Paulo é uma das grandes precursoras da instalação do Hospital Público Veterinário. Brasília também tem, existem oito castramóveis, existem também algumas clínicas que são credenciadas pelo IBRAN, que fazem castração gratuitas, com base em agendamento, remuneradas pelo Estado, com recursos do Estado, e também nós temos uma política de incentivo às instituições que trabalham com a proteção animal. Existe, só para vocês terem uma ideia, o Hospital Veterinário Público, o orçamento dele é de 12 milhões de reais, que faz atendimento de todos os níveis, desde a castração até cirurgias de alta complexidade com animais. Existe uma central de controle de zoonoses que mudou muito o conceito depois da última gestão do governo, porque antes era, vamos dizer assim, era um mausoléu, e hoje, só para você ter uma ideia, deputada Kitt, a central de controle de zoonoses do Distrito Federal faz feira de adoção. Eles promovem na cidade feiras de adoção para aqueles animais que eles acabam recolhendo ou que são deixados lá. Do ponto de vista da Polícia Civil, a Polícia Civil do Distrito Federal tem uma delegacia especializada em meio ambiente e uma delegacia especial de proteção animal, específica, inclusive com um disque específico para a questão dos maus-tratos de animais. Eu fico feliz porque eu fui o autor da lei que atualizou a lei de maus-tratos de animais no Distrito Federal, fiz isso junto à comissão, à Proanima, que é a comissão de defesa dos direitos que é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, ela é uma comissão deliberativa que toda política voltada à questão da proteção animal passa por esse comitê, que é o Comitê Proanima, e nós fizemos esse projeto juntos, que foi sancionado no ano de 2017. Eu acredito que todas essas práticas, a prática, por exemplo, que aconteceu aqui no Estado de Minas, que, na minha visão, a prática é que deu um passo enorme em relação ao próprio Ministério Público, que é o grande aliado da implantação dessas políticas, porque eu disse também na reunião anterior que gestor que diz que qualquer tipo de política é prioridade e não coloca recurso, isso ele está mentindo. Isso é chamado, na minha visão, aquele gestor que ganhou a eleição e disse que uma área era prioridade e não destina recurso para isso, ele está cometendo estelionato eleitoral. Então, eu digo que qualquer parlamentar que tem o direito de destinar recursos de emenda parlamentar para alguma causa e ele defendeu essa causa na eleição, mas chega na época do seu mandato e não destina um centavo de emenda para aquela causa que ele defendeu, isso é estelionato eleitoral. E aqui eu já quero parabenizar a V. Exª que já colocou todas as suas emendas, como a V. Exª disse, na política de manejo a população animal aqui no Estado de Minas. E, para finalizar, como eu disse, muitas vezes nós reclamamos que as políticas públicas não são efetivadas por falta de recursos. Muitas vezes, e até a própria população, ela fica enfadonha de vários discursos, de várias ideias, vários projetos, várias propostas que são colocadas e que não saem do papel. E que, muitas vezes, ou até mesmo leis que são aprovadas com belíssimas iniciativas, e só no Brasil existe aquele jargão da lei não pegou. Lei é lei, tem que ser cumprida, independente se ela pega, se ela não pega. Mas, muitas vezes, pela justificativa de falta de recurso, os gestores públicos conseguem justificar, perante aos órgãos de controle, a falta da implementação daquela política pública que foi estabelecida naquela lei. E, nisso, nós sabemos que... Hoje eu dei um exemplo de um edital que está aberto, que vence amanhã, que é o edital do Fundo dos Direitos Difusos, que tem no caixa desse fundo, que é um fundo vinculado ao Ministério da Justiça, em torno de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. E eu fiquei feliz que o delegado-chefe do Dr. Bruno, da Delegacia do Departamento da Justiça do Meio Ambiente, hoje, disse que ele apresentou um projeto no valor de meio milhão de reais, ou seja, de 500 mil reais, e que ele espera que seja aprovado. E eu, particularmente, não conheço bem o trâmite, mas eu acredito que sim, porque o que, muitas vezes, o governo federal precisa são de bons projetos. Eu, aqui, deputado, estou até inovando no meu mandato, estou no meu segundo mandato, e estou inovando. Eu, a partir do mês de outubro, vou estar lançando um edital para que o governo e as entidades apresentem projetos que queiram ser financiados pelas minhas emendas. E lá eu vou estabelecer um score, dependendo de alguns critérios que nós vamos estabelecer, obviamente, atendendo os quesitos de ficha limpa, e aí vai, ficha limpa e entidade limpa também, atendendo todos esses critérios, e quem tiver a maior pontuação, nós vamos implementar as emendas. Claro, dentro das bandeiras que nós determinamos, nós colocamos dentro da nossa campanha eleitoral. Eu acho que isso você democratiza, você até... porque nós temos que acabar com essa prática no Brasil de emenda parlamentar. Não sei se aqui acontece assim, estou dizendo, eu que trabalhei na Câmara Federal por oito anos, como assessor parlamentar, quatro trabalhando com emendas parlamentares, e como parlamentar, de muitas vezes, a ideia vem à frente do projeto, e se apresenta a ideia, se coloca o recurso para depois se construir o projeto. Nós temos que acabar com isso. O recurso, ele só pode ir se tiver projeto. Se não tiver projeto, faça o projeto e viabilize ele para depois nós colocarmos o recurso. e eu queria fazer aqui, na realidade, meu presidente da nossa secretaria, conclamar aqui para que a gente possa fazer uma grande mobilização nacional e aqui colocando três pontos cruciais. O primeiro, eu acredito que é importante nós lançarmos uma sugestão ao Ministério, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Ministério Público Federal, ao Conselho Nacional do Ministério Público, que ele possa recomendar aos Ministérios Públicos Estaduais e ao Ministério Público do Distrito Federal a criação de grupos ou coordenações, como V. Exª disse, em cada unidade da federação com base na defesa dos direitos dos animais. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a própria Procuradoria-Geral da República torne isso como exemplo e crie um grupo ou uma coordenação dentro do Ministério Público Federal, em relação à coordenação de defesa dos direitos dos animais. Terceiro ponto que eu acho que é importante, uma sugestão que a Unali pode encampar isso junto a todas as casas legislativas, pegando o exemplo da Assembleia Legislativa de Minas, que é a criação de uma comissão especial, vinculada às comissões ou subcomissões, depende do regimento de cada casa, de comissão ou subcomissão de defesa dos direitos dos animais. Porque aí nós vamos trazer essa pauta para dentro dos parlamentos e não ficarmos, porque é uma coisa que me angustia, deputado, se o senhor me perdoe, mas é uma coisa que me angustia, são pautas que muitas vezes são excelentes, mas ficam isoladas e muitas vezes ficam personalizadas ou personificadas somente em um parlamentar, não estou querendo dizer que isso esteja errado, mas nós precisamos institucionalizar as pautas que vão trazer a verdadeira transformação nos nossos estados. Então, eu acho que essa é a segunda ação que a Unali pode fazer diretamente, eu, como vice-presidente, vou propor isso ao nosso presidente, deputado Kennedy, que ele possa recomendar isso às Assembleias Legislativas, fazer uma recomendação com base em tudo que nós estamos discutindo. E o terceiro e último ponto, é que eu gosto de ser ousado, eu sempre gosto de dar ousadia, eu não sei se vocês sabem, mas o ministro-chefe da Casa Civil é veterinário, o deputado Onyx Lorenzoni é veterinário, é defensor da causa animal no Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem disso, e nós poderíamos propor a ele, certo, e levar lá com uma proposta audaciosa. Parece coisa de outro mundo, mais, como vou parafrasear aqui o ministro Dias Toffoli, que o judiciário julga o passado, o executivo estabelece o presente, mas o legislativo tem que pensar o futuro. E eu só penso o futuro se eu for audacioso. Eu acredito assim, quem pensa o futuro sendo medíocre não constrói futuro nenhum. Por que não pedirmos uma audiência ao ministro-chefe da Casa Civil e levarmos a ele uma proposta de medida provisória para que o presidente Jair Bolsonaro possa assinar, para que destine deputado, deputado Akit Lima e deputado Noraldino, 1%, 1% do fundo de direitos difusos para políticas públicas de defesa animal em todo o Brasil. Repartindo, na minha visão, pode ser repartido diretamente com base ou na população animal, que vai precisar fazer um censo para você dividir esse recurso. 1% de 10 bilhões de reais, aí você fala é pouca coisa. Para quem não tem nada, alguma coisa já é muita coisa. Então, eu queria propor essas três ações e, V. Exª, como o nosso presidente da Secretaria da Fauna, eu gostaria que V. Exª não só contasse com a nossa V. Exª, o Nali, mas nós pudéssemos construir isso juntos. Eu me coloco à disposição em Brasília, estou ali pertinho do Palácio do Planalto, se precisar, eu fico sentado 24 horas esperando o ministro atender a gente, só para marcar a agenda, não tem problema, mas eu acho que é importante nós levarmos essa agenda para dentro do Palácio do Planalto e nós levarmos uma agenda propositiva, que é uma minuta de medida provisória estabelecendo esse 1% do fundo de direitos difusos para financiar projetos de defesa animal no Brasil inteiro, porque aí, aquilo que eu disse, a defesa animal vai passar de sair do discurso à prática, vai deixar de ser uma política pública somente no papel e vai começar a ter execução, porque os estados, nós, representantes estaduais, vamos pedir para os nossos secretários de meio ambiente apresentarem projetos. Eu vou chegar no secretário de meio ambiente do Distrito Federal, que foi ministro, Sarney Filho, e o presidente do Ibram, que foi ministro, o Edson Cardoso, o Edson Carneiro, enfim, Barbosa, isso, que foi ministro, também vou dizer a ele, olha, conseguimos lá que 1% do fundo de direitos difusos fosse destinado para a causa animal. Quero que a V. Exª prepare agora um projeto para ser aprovado no fundo de direitos difusos. Enfim, desculpe alongar, mas eu não poderia, presidente, toda vez que eu participo de uma audiência pública, eu acredito que a gente precisa sair com encaminhamentos. Esses, para mim, são encaminhamentos que a gente pode mudar o rumo da causa animal no Brasil. Eu comecei com um movimento e muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas, deputado, você é doido, isso não vai acontecer, não. E aqui eu queria contar um testemunho de uma causa que eu abracei há quatro anos atrás. E daqui 30 dias ela vai se tornar realidade que é a regulamentação do canabidiol. Eu fui, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a aprovar uma lei de minha autoria obrigando a Secretaria de Saúde a pagar o canabidiol a pessoas com epilepsia. Não existe, só hoje os estados fazem isso por meio de ação judicial no Distrito Federal não precisa disso por causa dessa lei que nós aprovamos que foi vetada pelo governador com a justificativa de que aumentaria a despesa. Mas nós conseguimos derrubar e, graças a Deus, o Ministério Público até hoje não pediu inconstitucionalidade dessa lei. Até porque conseguimos convencer a assessoria de controle constitucional que mais vale uma vida de uma pessoa do que um papel dizendo que é inconstitucional. E, com base nesse movimento, nós começamos um movimento nacional, a Anvisa fez uma discussão há 30 dias atrás de uma nova RDC e eu ouvi o ministro da cidadania com muita tristeza dizer que ele não iria aceitar a regulamentação do canabidiol no Brasil. Aquilo me deixou apavorado. E, como eu disse a vocês, eu sou audacioso, eu mandei exatamente, eu pessoalmente, não pedi para a assessoria mandar, eu pessoalmente, do meu celular, eu mandei 57 e-mails para a chefia de gabinete da Casa Civil da Presidência da República pedindo uma audiência com o ministro-chefe da Casa Civil. E, graças a Deus, consegui. Antes da nossa viagem a Nashville, que nós fizemos, fizemos uma participação no seminário fantástico da NCCL e pedi ao ministro que ele não mudasse de opinião, mas que ele ouvisse as famílias. Eu contei a minha história. Eu sou pai, tenho uma filha que tem epilepsia. A minha filha, antes de usar o canabidiol, não chamava meu nome. Depois começou a usar, com sete anos de idade, foi a primeira vez que ela falou para pai. Ali, eu vi os olhos do ministro Onyx Lorenzoni encher os olhos, ele encheu os olhos de lágrimas. E levei o pai, chamado Norberto Fischer, que é pai da Anne Fischer, que, nada mais, nada menos, são protagonistas do documentário ilegal. Quem quiser assistir, pode assistir. E, nisso, eu fiz essa reunião na quarta-feira e fui surpreendido na sexta-feira de uma entrevista na rádio CBN do ministro Onyx Lorenzoni dizendo que o governo brasileiro não iria permitir o plantio de maconha, que eu também sou contra, mas que iria regulamentar a fabricação do canabidiol no Brasil. Eu falo, deputado, eu fui como caso perdido. Quando eu entrei no Palácio do Planalto, eu entrei pensando, estou aqui e não vai dar em nada. Mas fui surpreendido na sexta-feira com essa declaração do ministro da Casa Civil, que conseguiu ele mudar o entendimento do governo federal. Por isso, nós, muitas vezes, não sabemos a força que nós temos. Por isso, presidente, quero te dizer uma coisa. conte comigo. Estou aqui para lhe servir. E vamos pegar essa, vamos dizer assim, vamos pegar essa causa e levarmos para dentro do Palácio do Planalto. Primeiro ponto, para que a gente possa garantir recursos para as políticas estaduais. E, desculpe a força da expressão, para que a gente possa calar a boca dos governantes para dizer que não tem dinheiro. Nós vamos atrás e garantir recursos para que eles possam executar. Obrigado, presidente. deputado Rodrigo, eu gostaria de fazer só uma colocação com a vossa excelência e tem a ver com a audiência. A vossa excelência colocou aí uma luta e uma pauta de vossa excelência que vossa excelência muito bem defendeu. É bom que fique claro e as pessoas que não têm esse conhecimento. Existe um preconceito muito grande em relação ao benefício desse tratamento. É muito pouco que as pessoas saibam, o deputado aqui não está defendendo o uso recreativo, não. É o uso para tratamento. E eu quero colocar aqui um dado eu já escutei aqui várias palestras sobre os benefícios do uso para tratamento e pude vivenciar através de testemunho de algumas pessoas o tratamento através de óleo e até tem um caso específico que eu não posso falar mas foi um caso de repercussão nacional eu não tenho autoridade aqui para falar não tenho autorização de uma criança que sofre com uma doença incurável e ele eu pude falar com ele no telefone e ele pôde me relatar o quanto que esse tratamento fez diferença na vida dele ele associou aquela entidade como é que chama a entidade deputado que tem uma entidade hoje a Brace não é? Isso que desenvolve e tem autorização judicial para isso e ele testemunhou mas por que eu falei que tem a ver com essa audiência pública eu já fui procurado por algumas por algumas pessoas da área da proteção animal e testemunhando o que ou a mudança do tratamento dos animais com o tratamento alternativo também utilizando esse recurso e o quanto o quanto houve a mudança e o benefício para os animais então é uma pauta a ser debatida com seriedade volto a dizer o deputado está colocando aqui ele não defende o uso recreativo e para quem não conhece o tema aqui existem substâncias que são as substâncias alucinógenas dentro da maconha não é isso que o deputado está colocando está colocando uma outra utilização que é um tema que merece ser debatido sim deputado muito obrigado pelas suas colocações quero dizer vossa excelência que eu estou à disposição para quando vossa excelência conseguir essa reunião eu acredito que nessa reunião nós iremos conseguir levar parlamentares de todos os estados da federação a Unali hoje foi para a primeira reunião nós tivemos alguns deputados que confirmaram a presença mas não puderam tiveram alterações nas suas agendas mas na próxima reunião nós teremos um número muito mais significativo de deputados mas a sementir está plantada aqui e nessa reunião nós com certeza conseguiremos levar representantes de todos as assembleias legislativas do país muito obrigado e estou à disposição de vossa excelência assim que já vou fazer coro aos e-mails com vossa excelência para solicitar essa reunião e não tinha essa informação com relação ao ministro eu estive com em Israel em viagem com o presidente e por várias vezes eu pontuei para ele a importância da gente discutir esse tema a nível nacional que não é somente para quem tem afinidade com os animais é um tema que tem ligação direta com a saúde pública nós vemos no conceito que está se avançando de saúde única que é a interdependência da saúde animal da saúde humana e da saúde ambiental da saúde do meio ambiente e é impossível dissociá-las uma da outra então essa sugestão de vossa excelência vem de vem em boa hora e com certeza são as sementes já dando fruto eu quero aproveitar para convidar para participar aqui da mesa também a Anne Carolina assessora jurídica da Assembleia Legislativa do Amazonas tem um lugar na mesa para você aqui o Anne e eu passo a palavra agora ao nosso amigo aqui deputado de Pernambuco Romero deputado só podia chamar aqui a sua esposa para fazer parte da mesa também por favor como que é Andresa Andresa por favor faz parte aqui da mesa está acompanhando o nosso deputado é uma esposa que acompanha o deputado em todas as reuniões todas as reuniões que eu tive com o deputado está aqui a esposa fazendo dando esse suporte bacana não é deputado Andresa faz favor por favor faça parte da mesa deputado deputado de algum evento isso para mim me honra ainda mais e quero lhe agradecer profundamente por esse gesto bastante nobre que para mim não tem preço e gosto da causa apaixonada pelos animais e para mim como eu estava dizendo é uma grande honra deputado estar participando dessa audiência pública principalmente aqui na Assembleia de Minas Gerais ainda mais tendo a oportunidade de debater um tema tão importante como esse da causa animal e quero em seu nome deputado cumprimentar a todas e a todos que estão aqui presentes em especial a deputada minha amiga Kit Lima e o meu amigo deputado estadual Rodrigo Delmasso que acabou de ceder o seu lugar para que minha esposa pudesse nos acompanhar nessa audiência pública eu gostaria de deixar uma contribuição pequena mas de coração nessa audiência pública de exemplos bem sucedidos que tivemos em Pernambuco na capital de Pernambuco Recife conseguimos com poucos recursos tirar do papel o hospital veterinário do Recife o primeiro hospital veterinário do Nordeste é uma grande conquista para toda a população que esperava para um projeto tão nobre e importante que nunca se foi imaginado que Pernambuco no Nordeste teria esse hospital veterinário e nós na época e o vereador da capital conseguimos tirar da gaveta esse projeto que era tão importante conseguimos recursos participei enquanto gerente da Secretaria dos Direitos Animais de toda a implantação de toda a criação de cada etapa do projeto do processo solicitatório e eu acho que se Recife teve condições se Minas Gerais teve condições isso pode ser um exemplo para todos os estados para todas as cidades do nosso Brasil e em paralelo aos municípios com menos recursos que não tem obviamente condições de construir um hospital veterinário público que sigam o nosso exemplo criando pinhas veterinárias para dar o suporte a grandes projetos como a castração a campanha de castração fundamental como a deputada Kitty falou para solucionar o problema dos animais que estão abandonados nas ruas município que não tem políticas públicas para os animais para mim não é um município completo nós que defendemos essa causa precisamos obviamente cuidar das demais que é papel de todo parlamentar mas não podemos escantear uma causa tão importante e é por isso que eu digo a todo prefeito que está cuidando de alguma cidade que a causa animal também tem que ser prioridade nós não podemos escantear é o que a Constituição Federal diz nos garante e eu queria dizer para vocês que estava conversando antes dessa audiência pública com a deputada Kitty e falávamos que tem estados que tem representantes da causa animal mas muitos outros não tem absolutamente nada para a causa tem municípios que não sabem nem o que é defesa dos animais isso é triste e se nós representantes da causa animal na Assembleia Legislativa do meu estado como Pernambuco temos dificuldades em criar políticas públicas para esses seres inocentes que estão sofrendo imagina aquele município aquele estado que não tem nenhum representante e por isso meu amigo deputado Rodrigo quero dizer que todo esse encaminhamento que foi dado por vossa excelência eu sigo e assino se tivesse aqui esse papel para darmos o direcionamento e um caminhamento correto e que a gente possa implementar e ampliar cada vez mais as políticas públicas para os animais quando eu estive como vereador do Recife tivemos uma vitória muito importante deputado Noraldino aprovando o projeto de lei que proíbe os veículos de tração animal na capital nós conseguimos vencemos essa batalha mas o prefeito apesar de ter sancionado ele não regulamentou esse projeto tão importante precisamos acionar o Ministério Público que imediatamente acionou o Tribunal de Justiça e só assim pudemos após cinco anos regulamentar uma lei tão esperada pela população e agora toda essa batalha que nós vencemos que apesar de não estar em vigor porque regulamentou a partir de 2021 para proibir essa luta que vencemos em Recife devemos ampliar agora para o Estado de Pernambuco iniciou tudo do zero estamos demonstrando aos parlamentares o quanto é medieval esse transporte o quanto é medieval utilizar carroças para transportar normalmente em Recife cito esse exemplo há o transporte de cargas há o transporte de mudanças enfim teve um exemplo inclusive mal sucedido lá em Pernambuco onde um deputado disse eu utilizo as carroças para fazer a mudança da minha casa para mim isso é vergonhoso é uma atitude deplorável e por isso estou dizendo que essa luta ela não será fácil até porque muita gente no interior depende desse meio de transporte para sobreviver e é aí que estamos estudando a possibilidade de permitir na legislação o uso das carroças apenas para os produtores rurais e eu digo isso com coração partido que é um encontro onde nós poderíamos solucionar definitivamente a proibição desses veículos abrirmos uma exceção mas se não abrirmos essa exceção não conseguiríamos aprovar essa legislação tão importante enfim deputado Noraldino eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter aprendido aqui com esses parlamentares pude aprender muita coisa e com esse aprendizado eu estarei levando a Pernambuco diversos exemplos como o seu exemplo como o exemplo da deputada Kitty Lima sobre o projeto de lei das castrações sobre como também do exemplo do deputado Rodrigo sobre o edital que será lançado para a destinação de emendas parlamentares e por fim eu quero dizer que essa luta deputado Noraldino não é apenas sua ela é nossa e independentemente do local estaremos presentes para fortalecer ainda mais a causa seja em Pernambuco seja em Segipe seja em Brasília Minas Gerais ou qualquer outro lugar os animais não tem fronteiras muitíssimo obrigado a todos e a todas deputado Romero eu fico muito feliz aqui me emocionei de saber que vossa excelência também conseguiu essa situação com relação aos veículos de tração animal ao longo do meu mandato como vereador foi uma luta muito grande para que a gente conseguisse aprovar na cidade de Rio de Fora o fim dos veículos de tração animal na área urbana do município e eu entendi o que vossa excelência colocou e isso a gente sofre diariamente o bom inimigo do ótimo o que nós queríamos e o que grande parte da defesa e do bem-estar queria o grupo de defesa e bem-estar protetores entidades é uma varinha mágica para solucionar todos os problemas todos nós queríamos isso mas se vossa excelência não abrir algum precedente não abrir e não ser maleável dentro da proposição como vossa excelência falou com relação às áreas rurais certamente vossa excelência vai fazer uma defesa uma luta que não vai passar da fala para a prática tenho certeza vossa excelência não iria conseguir aprovar esse projeto como aconteceu lá em JustiFora era muito difícil aprovar nós chamamos todos os setores para discutir criamos uma grande força com relação a esse projeto mas tínhamos resistências dentro do executivo setores da sociedade alguns representantes do legislativo mas nós conseguimos chegar no meio termo o que era para finalizar no mesmo ano nós alteramos e demos um prazo para de cinco anos regulamentamos colocamos aí alguns algumas exigências que inicialmente impossibilitou alguns algumas carroças de continuarem desenvolvendo o seu trabalho aumentamos a fiscalização e gradativamente das aproximadamente 500 carroças foram diminuindo hoje nós temos em JustiFora aproximadamente 50 40 carroças nós não sabemos ao certo mas até o final do ano vence o prazo no final desse ano vence o prazo e estará extinto da cidade de JustiFora esse trabalho então são projetos semelhantes o que vossa excelência implantou lá e o que nós conseguimos colocar em JustiFora mas é uma demonstração clara que é possível é possível numa situação você vai ver o seguinte você fez isso no Recife nós fizemos em JustiFora é possível fazermos em outros estados em outras cidades e a transição eu acho que nessa 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 luta é uma palavra que deve ser levada em consideração as alterações com prazo dando estabelecendo alguns critérios de de transição como eu disse é o caminho para nós chegarmos ao sucesso com relação aos veículos de tração animal é uma realidade aqui na capital na capital vive um grande confronto entre a atividade e os defensores da cidade e os defensores da causa animal nós é um confronto que acontece a cada dia são várias audiências públicas delas aqui na capital são mais acirradas né um grupo de carroceiros são aproximadamente aí não tem ainda o levantamento certo mas o último levantamento nós tivemos acesso foram quase cinco mil carroços não é isso Flávio? a Flávio não está aqui não é mais ou menos cinco cinco mil a informação que nós temos mas eu acho que vossa excelência está no caminho certo e essa união nossa vai surtir vai trazer muito fruto nós estamos desenvolvendo eu esqueci de falar eu acho que é uma sugestão para os parlamentares dos outros estados nós estamos desenvolvendo aqui em parceria com a secretaria de estado de meio ambiente foi uma sugestão que nós que a comissão de meio ambiente deu ao secretário e hoje nós temos aqui o secretário de meio ambiente chamado secretário Germano o secretário ele tem nos ajudado muito no trabalho em relação à defesa dos animais o que nós fizemos aqui? nós estamos em fase de finalização a elaboração de um diagnóstico da proteção animal em todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais qual que é o objetivo nosso? o objetivo nosso é a gente fazer um raio-x dos animais das estruturas disponíveis em cada cidade das principais demandas das especificidades em cada cidade para que após a finalização desse diagnóstico haja uma grande mobilização não só com relação aos recursos do estado e da federação como a apresentação para os parlamentares da região os parlamentares tanto os parlamentares estadual e os parlamentares da Câmara da Câmara de Deputados para que esses possam enviar recursos para mudar a realidade e melhorar a cidade dentro das prioridades de cada cidade em relação a defesa e bem-estar dos animais porque a solução para uma cidade pode ser que não seja a mesma solução para outra cidade nós falamos de um projeto que é muito bacana que é o programa de manejo populacional através das unidades de esterilização castramóveis mas quando nós iniciamos esse programa aqui no estado há quase seis anos atrás cinco anos atrás houve uma mobilização muito grande de entidades pleiteando essas unidades de castração de prefeituras pleiteando essas unidades as unidades móveis de castração castramóveis e em consequência disso uma disponibilização do governo federal de equipamentos para de equipamentos de unidades de castração resultado foi um recurso que foi disponibilizado sem planejamento que muito mais caro do que a unidade em si é o custeio e grande parte das prefeituras grande parte das entidades e eu falo grande parte é quase a totalidade das entidades elas não elas não têm condições de arcar com programas dessa natureza que envolve grandes somas de recursos então qual foi a consequência volume gigantesco de unidades paradas hoje fora as unidades do Ministério Público as unidades onde eu coloco recurso para poder funcionar através de emendas parlamentares grande parte das outras unidades estão paradas por falta de recurso e pode ser que naquela cidade em específico o problema a gente lá vai ter tem uma cidade específica que tem lá veterinários que tem clínica veterinária que consegue desenvolver um programa de manejo populacional que vai custar mais barato do que uma unidade móvel que é mais barato para aquela para aquele município em específico contratar uma equipe ou usar a própria equipe e levar os animais para castrar no centro na clínica que for conveniada então cada município é uma realidade em específico então por isso que nós estamos propondo esse diagnóstico em todos os municípios do estado de Minas Gerais a gente espera que num prazo o que nós pensamos é num prazo de seis a oito meses nós tenhamos já esse raio-x completo da realidade dos animais em todo o nosso estado que é muito complexo grande parte dos e houve aqui uma mudança grande parte dos prefeitos como o deputado Rodrigo falou não tem conhecimento do tema e nem da legislação então é muito difícil você exigir de uma autoridade se ele não tem ele não tem nem o diagnóstico da cidade dele ele não sabe o que ele precisa aqui nós castramos 200 animais resolveu o problema na cidade dele só em situação de rua tem mais de 5 mil e ele não tem noção nós vamos então a questão com relação ao manejo populacional não é só o fato de castrar castrar é um ponto essencial sem a castração não se resolve o problema de manejo populacional mas só a castração também não resolve é preciso sensibilizar educar educar a sociedade educar mostrar o poder público quais são as necessidades é incutir a defesa do meio ambiente como um patamar uma mudança da visão da sociedade utilizar o setor da educação para sensibilizar os professores mostrar os professores também essa esse lado e eu vou falar com vocês é muito bacana quando a gente dentro desse programa que a gente desenvolve eu vou apresentar para todos os deputados além da manejo populacional a gente faz o trabalho de educação humanitária e de tanto nas comunidades quanto nas escolas e é surpreendente quando são vários relatos são centenas de milhares de relatos do quanto é importante a gente plantar essa semente na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes o quanto que essa semente ela frutifica quando a gente consegue plantar lá na lá na cabecinha dessas crianças já teve vários relatos de pessoas que chegaram voltar para casa obrigaram o pai que tinha um preconceito com relação a questão da esterilização que chegou em casa e obrigou que o pai tirasse a corrente do do cachorro porque ele está sofrendo ele vai viver a vida dele assim imagina o senhor são vários relatos a gente podia colocar aqui porque a gente faz questão de gravar alguns os que nos emocionam mas é importante você muda a visão das pessoas tão importante no momento em que nós vivenciamos uma demanda muito grande para a conscientização da importância do nosso meio ambiente eu digo meio ambiente o nosso meio ambiente como um todo então eu defendo que uma das grandes ações que todos nós devemos abraçar é a educação nós temos uma missão muito grande mudar a visão da sociedade com relação ao meio ambiente mudar a visão da sociedade com relação aos animais e esse é o ponto principal que se nós mudarmos nós teremos uma sociedade envolvida uma sociedade ativa que cobra de todos os nossos representantes ações específicas e aí nós vamos ter vitória nós vamos ver esses nossos animais tão defendidos que não tem voz mas tão defendidos por grande parte de nós parlamentares nós vamos ver aí a sociedade toda envolvida hoje nós não podemos reclamar do apoio que nós temos da sociedade que se envolve que cobra que muitas vezes puxa o orelha até de nós mesmos não entendendo que a nossa função aqui é uma função muito macro é o que a deputada aqui te falou e que a sociedade tem que aproveitar a representatividade de cada um de nós para nos fortalecer para que a gente possa ter ações efetivas e cobrar do poder público o que hoje é função deles e está sendo desenvolvida por nós protetores e entidades tão sofridas então é importante que nós o deputado Rodrigo falou nós isso sempre é uma causa às vezes é uma causa que é defendida por um só eu aqui sempre trabalho para que todos tenham envolvimento na causa animal todos deputados federais deputados estaduais e foi assim que nós conseguimos avançar e reconhecendo todos que tem uma ação específica está aqui deputado Gustavo Santana já faz aqui quanto tempo discutindo propostas de defesa e bem-estar dos animais deputado Gustavo Santana está sempre junto na comissão de meio ambiente nos ajudando nos auxiliando é um deputado que merece respeito de todos os protetores de todos os ativistas é um deputado que está agora planejando uma ação para ser desenvolvida em toda a sua região inclusive destinando emendas parlamentares para que essas ações sejam efetivadas na sua região e possa amenizar o sofrimento de todas as entidades que hoje todos os parlamentares vivenciam as dificuldades das entidades de proteção aos animais e é um problema muito sério nós vamos fazer uma audiência pública aqui num termo que eu chamei de síndrome da compaixão compulsiva é uma realidade de todo o nosso Brasil são pessoas que recebem em seus lares nas suas casas dezenas centenas de animais por compaixão por falta de ação do poder público e essas pessoas estão adoecendo qual o estado aqui representado que não tem hoje protetores ativistas com centenas de animais sobre a sua tutela sem condições de cuidar que tira recurso da boca de cada um deles da própria sustentação do próprio sustento para tentar manter com pouca dignidade os animais então tem muitas ações que nós podemos compartilhar tecnicamente mostrar assim olha nós tivemos avanço aqui grande nós tivemos aqui há dois anos atrás houve um movimento da associação de municípios mineiros para tentar resolver a questão da proteção animal houve uma iniciativa de uma proposta de construção de abrigos coletivos de consórcio de abrigos de canis aquilo arrepiou a todos nós porque eu já visitei centenas de abrigos não só no estado de minas gerais como em outros estados abrigo público é uma é inevitável que o poder público se responsabilize sobre aqueles animais é isso e tutelando os animais e abrigando com dignidade os animais idosos os animais doentes os animais deficientes e que não tem condição de conviver com a população mas nós temos que combater ferrenhamente a acumulação de animais tutelados pelo poder público nenhuma prefeitura do Brasil consegue abrigar todos os animais em situação de rua por melhor infraestrutura que ele tenha é ele recolher os animais colocar em um abrigo público rapidamente aquele abrigo estará superlotado e a população de animais de rua daqui a pouco vai ter o mesmo número que tinha antes dele abrigar e dele criar aquele grande abrigo isso é uma situação que nós temos que combater e nós temos que mostrar para a sociedade isso é importante a deseja de cada um de nós porque às vezes as pessoas postam lá na rede social isso virou comum coitadinho do cachorro está aqui na praça está sofrendo ele está aqui sozinho mas a maioria dessas pessoas postaram cadê as ONGs cadê os protetores mas o que ela quer tirar da sua responsabilidade e falar que fez seu papel mas ela não fez papel nenhum pelo contrário se houver uma mobilização muito grande ela está obrigando o poder público ir lá e recolher aquele animal de lá e sabe aquele animal que estaria sendo cuidado em comunidade que é o animal comunitário que é inevitável que essa figura seja uma figura reconhecida em todo o nosso Brasil essa pessoa que achou que estava ajudando ela depois que a prefeitura recolheu ela não tem mais notícia daquele animal mas ela condenou aquele animal ao sofrimento eterno por melhor que seja o abrigo eu pergunto a cada um de vocês que estão aqui vocês tem dúvida se o animal que estava mesmo ele tendo uma expectativa de vida menor o animal que estava em situação de rua sendo cuidado pelaquela comunidade tendo todo esse espaço convívio caminhando ele foi recolhido pela prefeitura ou por um abrigo e foi colocado na maioria das vezes em um local aproximadamente de quando é bem feito de 10 metros quadrados junto com outros que muitas das vezes não se dão bem e tem até isso é comum a carnificina a briga entre os animais mas aquele animal é colocado lá e depositado lá aí ele sai da vista da população ele sai dos olhos pronto eu fiz minha parte a prefeitura recolheu só que ele não sabe que ele condenou aquele animal ao sofrimento eterno e o final daquele animal é o sofrimento até a morte ele vai lá o que nós temos que cobrar é a mudança da visão das pessoas incentivar políticas públicas de adoção nós temos que mostrar para a sociedade que depois que você adquirir relacionamento com o animal a questão de raça vira uma questão que é supérflua quando você estabeleceu o relacionamento você não troca aquele animal por nada ele virou seu amigo e hoje os animais já são reconhecidos como membro da família quantas pessoas que tem na sua família um animal e aquele animal foi responsável por aquela pessoa ser curada e ser tratada de males na mente males psiquiátricos quantas pessoas depressão problemas que foram passando ao longo da vida e o animal contribuiu para que essa realidade fosse mudada na vida de várias pessoas eu tenho na minha família vários exemplos a minha avó é um exemplo eu sou um exemplo do quanto que os animais fizeram mudaram a minha vida o quanto eles são importantes para mim e o quanto que cada ação que eu faço em benefício deles reflete para mim num bem estar que não se compra com dinheiro mas isso é importante que nós possamos compartilhar com as pessoas que muitas vezes as pessoas imaginam que eu vou comprar aquele animal daquela raça lá e não sei que é aquela raça que eu quero eu não estou colocando nada contrário a raça não eu tenho dois animais de raça quando eu quando eu cheguei eu chegou lá em casa eu falei não posso receber mais não mas você vai ficar eu fiquei hoje faz parte da minha família eu não estou colocando isso eu estou falando que quem quer comprar animal de raça tem que pagar caro para que o preço que eles possam que eles estão pagando possa subsidiar também políticas públicas através de impostos políticas públicas para cuidar desse grande problema que nós temos hoje eu estou dizendo que nós temos que diminuir o número de criadores e de comércio de animais domésticos de raça e incentivar as pessoas a adotarem agora as pessoas vão adotar quando o Estado fazer o seu papel e é a função do Estado sim sensibilizar as pessoas demonstrar a realidade para as pessoas quantas pessoas hoje tem animal que foi introduzido na sua família e que é animal sem raça definida e que faz grande diferença naquela família nós estamos vendo aí várias decisões hoje a doutora Luciana mostrou aqui no slide várias decisões onde a separação hoje na nossa família multiespécie eu faço parte não que o animal substitui o filho mas o animal faz parte da família também é muito importante a pensão aqui está falando sobre pensões que são disponibilizadas para quando há separação e a tutela dos animais fica com uma das partes é muito importante mas isso faz parte isso só nós que conseguimos vivenciar que nós iremos conseguir sensibilizar o poder público para desenvolver essas ações incentivar as adoções desenvolver esse trabalho aqui te falou uma coisa é porque é tanta coisa eu quero compartilhar com vocês que vocês podem levar para o estado aqui te colocou sobre a dificuldade do diagnóstico de maus tratos essa é uma dificuldade que nós embora em uma dificuldade menor mas nós também vivenciamos no estado de Minas Gerais mas nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui está a Luísa que representa a polícia civil que vai ter a oportunidade de falar é uma pessoa que está desde o início até antes de ter sido criada o departamento uma lutadora que vai com a gente está com a gente nas investigações nos resgates nós conseguimos elaborar um projeto aqui de diagnóstico de maus tratos rapidamente ele vai estar disponível para todo o Brasil é o que colocando para os agentes públicos que tem fé pública a disponibilidade de um sistema para que no ato da verificação da denúncia de maus tratos ele possa preencher um checklist e esse checklist está sendo estudado está sendo elaborado e através do preenchimento desse checklist ele já vai ter o diagnóstico se aquele animal está em situação de maus tratos ou não e um checklist completo que envolve toda a realidade vivenciada por aquele animal e é um diagnóstico muito completo e se ao final desse trabalho o agente público aí eu falo a polícia o fiscal ele tiver a necessidade ele vai solicitar um relatório veterinário isso instantâneo gente que vai servir também para as ações para o desdobramento judicial de todas as ações que é de grande importância então eu acho que essa ação ela vai servir para todos os estados assim que ficar pronto ela vai estar disponível apenas para agentes públicos para que eles possam ter amenizar essa dificuldade de detectar ou não maus tratos e ter um subsídio técnico porque hoje em Minas Gerais nós temos uma lei específica de maus tratos é a lei 22.231 essa lei estabelece e quando nós fomos criar essa lei elaborar essa lei nós pensamos no seguinte ponto as pessoas que maltratam o animal elas tem que responder administrativamente também e a dificuldade diante de tanta legislação ela é de estabelecer qual era o critério da sanção administrativa então nós elaboramos aqui um projeto que foi aprovado a minha proposta inicial era 3 mil maus tratos maus tratos seguidos de lesão corporal 5 mil reais e quando ocasiona óbito 10 mil reais houve uma alguns parlamentares entenderam e fizeram um projeto fizeram um substitutivo diminuindo esses valores que ficou em mil reais maus tratos 3 mil reais quando o maus tratos ocasiona lesão corporal e 3 mil quando ocasiona óbito por animal e também a responsabilização do responsável pelos maus tratos de arcar com todos os custos veterinários provenientes do tratamento em decorrência desses maus tratos essa lei está sendo utilizada pelo ministério público em todo o estado e pela polícia nós agora no processo judicial pela polícia civil pelo ministério público e nós estamos em fase agora da alteração do decreto para inserir os animais domésticos dentro do convênio com a polícia militar de meio ambiente para que simultaneamente a ocorrência policial possa também lavrar a sanção administrativa e que esses recursos sejam revertidos para ações de proteção e bem-estar animal eu vou contribuindo assim aqui depois eu vou passar um vídeo reduzido para os parlamentares de um resumo da conquista dos trabalhos de proteção animal aqui no estado mas eu quero passar agora ao nosso ilustre José de Arimateia deputado do estado da Bahia para colocar aqui suas considerações deputado o senhor tem a palavra senhor presidente desta audiência pública deputado Noraldino Júnior é um prazer estar aqui no seu nome eu quero saudar todos os deputados que compõem esta assembleia legislativa de Minas Gerais apesar de não estar presente mas vossa excelência representa muito bem e também na pessoa do deputado Carlos Henrique que faz parte desta casa deputado Charles Santos que também é republicano juntamente com Rodrigo Germano que é republicano também republicanos foi muito importante a nossa a minha vinda aqui e aí eu quero também saudar os demais deputados dos outros estados Sergipe Pernambuco Roraima Piauí Amazonas e a Bahia onde eu faço parte como presidente da comissão de meio ambiente lá na assembleia sou deputado de quatro mandatos já fui vereador duas vezes na cidade de Feira de Santana onde eu moro apesar de ser do Rio Grande do Norte mas já moro na Bahia há 25 anos e sempre tenho sido um deputado defensor da causa animal por quê? primeiro porque eu convivo com os animais é muito fácil você falar defender aquilo que você crê mas você não tem aquela experiência e eu tenho essa experiência lá na Bahia nós temos alguns deputados que também defendem a causa mas tem alguns deles que nem animal tem então como é que você pode defender a causa daquilo que você crê mas você não tem um animal na sua casa então qual o exemplo que você pode dar? mas deputado eu queria apenas apresentar aqui as dificuldades que nós encontramos a nível de Bahia já que nós estamos aqui para discutir os avanços da proteção animal e os próximos desafios lá na Bahia o primeiro ponto é a falta de recursos principalmente para as instituições que abraçam a causa porque o poder público eles eles fogem do compromisso que era para ser dele o primeiro exemplo a assumir por exemplo na Bahia hoje os animais abandonados que são os animais de rua são mais de 200 mil animais só a capital com a região metropolitana é 100 mil aí vem feira de santana 20 mil e aí a Bahia são 417 municípios 15 milhões de habitantes então as políticas públicas os prefeitos mesmo recebendo recursos que vem dentro da fatia do Ministério da Saúde para o controle de zoonose mas eles não aplicam as cidades que tem o centro de zoonose na Bahia não chega a 3% o percentual dos 417 municípios e quem é que vai fazer quem é que vai orientar quem é que vai cuidar desses animais principalmente os de rua então essa é a maior dificuldade a questão da falta de recursos quando se trata da falta de recursos quando eu estava como vereador a gente tinha um percentual para indicar para as associações e todo aquele meu recurso que era de direito eu indicava para as instituições protetoras de animais que tem lá na cidade de Feira de Santana já a nível de estado na assembleia mesmo na assembleia legislativa da Bahia nós encontramos um fato inusitado aprovamos uma lei garantindo que no orçamento os deputados as emendas que fossem colocadas dos deputados tinham que ser liberadas mas o governo que lá está desde 2015 quem é da oposição recurso zero só libera os recursos para os deputados da bancada do governo então esse é um problema sério quando a gente se fala de buscar a fonte dos recursos a nível de Bahia antes não existia uma lei nós nós aprovamos foi unanimidade até os deputados mas agora depois da lei aprovada desde 2015 que eu mesmo como os demais deputados nós somos 63 deputados só são 16 da oposição então nós somos a minoria e diminuiu muito devido ao cenário político lá na Bahia e agora a coisa complicou mais então o governo não libera não só as emendas que nós direcionamos para a causa animal não eu não estou eu estou falando se eu coloco para uma ambulância se eu coloco para a pavimentação de uma rua se eu coloco para uma reforma de um hospital ou de uma quadra poliesportiva não libera então na Bahia a situação é essa os centros de zoonose que já existem lá implantados precisam os profissionais serem qualificados porque eles não entendem é como você vossa excelência estava falando agora há pouco o poder público não adianta pegar os animais da rua colocar num espaço e pronto passa o cadeado e tem deles nem água eles morrem lá dentro não tem nem condição de reproduzir porque eles ficam em cárcere privado então o próprio governo comete um crime porque a maioria deles morre dentro do centro de zoonose essa é a situação o outro ponto nós temos não existe não existe nenhuma delegacia civil ligada ao meio ambiente delegacia quando a pessoa tem vai na delegacia prestar queixa de uma agressão ao animal os delegados de polícia ignoram diz que lá não é o fórum para prestar aquela queixa ali é só para prestar queixa de humanos animais não então olha a consciência olha aí o que é que falta então essa é a dificuldade dos maiores problemas que nós temos o que foi que nessa nessa caminhada com toda dificuldade eu apresentei lá que foi aprovada uma lei apresentei várias eu vou ler aqui mas essa lei que foi aprovada que institui a semana de conscientização e proteção dos direitos dos animais no estado da Bahia a primeira semana do mês de outubro do dia primeiro ao dia sete então esse movimento a gente faz e por eu ser da oposição porque no projeto diz que o governo do estado tem que pelo menos divulgar na sua na sua na verba que o governo recebe mesmo para publicar o que ele faz tinha que divulgar tinha que divulgar tinha que levar nas escolas a explicação a conscientização da importância de respeitar os animais e conscientizar a população o governo não faz o que a gente faz nós fazemos mutirões e vamos para as ruas com os folhetos para poder pelo menos a lei fazer cumprir é assim que a gente faz o outro projeto que eu apresentei também foi criando o disco e denúncia de maus tratos aos animais está tramitando as indicações que eu fiz ao governo do estado foi a implantação de um hospital público veterinário para cães e gatos no estado da Bahia é uma indicação não pode ser lei indiquei também ao prefeito da cidade de Salvador a inclusão das associações e ONGs devidamente regulamentadas que trabalham em prol de animais no projeto minha nota é um show que a pessoa que vai comprar no final todo ano o governo faz um sorteio para as instituições de um valor que aquele valor fosse direcionado para as instituições protetoras de animais então essa indicação eu fiz ao prefeito a Semi Neto que até agora ainda não foi atendida o outro projeto de lei que eu apresentei que está em tramitação que obriga o atendimento veterinário gratuito aos animais da população carente em todo o estado da Bahia por exemplo por que é que a população animal aumenta lá por quê porque o cidadão que só ganha um salário mínimo ele não tem como pagar uma castração ele não tem como dar um medicamento de verme para o seu animal então diante dessas situações eles abandonam são casos e casos e casos e cada ano vem aumentando lá então esse projeto era de suma importância ser aprovado e o outro projeto que está em tramitação que determina o pagamento de multa aos atos de crueldade cometida contra animais independente das sanções previstas em outros dispositivos legais no município estadual ou federal e das outras providências então as nossas as nossas ações em benefício da causa são essas agora o que eu falei hoje lá no ministério público e eu gostaria de falar aqui que os prefeitos ele tem que entender e eu não sei lá na Bahia tem a UPB que é a União dos Prefeitos da Bahia aqui eu não sei se é a UPMG não sei se tem a União dos Prefeitos tem aqui não tem deputado AMM então porque tem que haver uma conscientização e gestores que quando ele não cuida ou não dá uma atenção aos animais de rua ele pode estar causando um problema sério à saúde da população porque se aquele animal não for cuidado se aquele animal não for bem tratado ou seja pelo menos o mínimo então tem que haver agora como é que nós podemos combater isso tem que incluir na grade curricular dos da educação a conscientização ambiental porque nós não estamos aqui quando se fala da questão do 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 debate sobre os avanços e desafios da proteção animal é uma questão ambiental gente o próprio Deus quando ele fez mandou Noé construir aquela arca ele botou na arca exatamente todos os seres vivos importantes não é só o homem não os animais eles tem que ser cuidados e aí quando eu lembro dessa passagem que é bíblica do exemplo da arca de Noé eu lembro que o próprio Deus ele diz assim na sua palavra o meu povo sofre por falta de conhecimento e olha só muitas das vezes quando a gente está no parlamento e começa a falar de Deus as pessoas já vêm achar o seguinte não aqui não é discussão para falar de Deus porque nós vivemos no Brasil no país que é laico mas Deus é tão bom Deus é tão bom que hoje nas casas das leis nós estamos discutindo temas que tem a ver exatamente com a criação do que Deus fez a questão do meio ambiente o meio ambiente o meio ambiente Deus criou com a perfeição tão importante que além de ter feito tudo isso ele colocou o ser humano só que o ser humano é o causador bate de frente com a criação de Deus porque destrói questão do meio ambiente a destruição lamentavelmente nós temos que falar passa pela mão dos homens essa é a pura realidade não temos que fugir mas nós estamos aqui alertando nessa casa das leis porque tudo isso que está sendo discutido aqui olha eu vou para a Bahia com muitas informações ideias importantíssimas e aqui eu quero até parabenizar o ministério público pela importância de ter criado também ao deputado Noraldino Júnior e também ao Nali por ter feito esse esforço de começar aqui em Minas essa discussão da criação da coordenação estadual em defesa da fauna tanto doméstica tanto doméstica como também da fauna silvestre nós vamos levar para a Bahia para ser criado lá juntamente com o ministério público essa é a informação agora deputado deputado Noraldino Júnior eu sei e vamos pedir a Deus que a nossa luta ela venha a ser sempre assim unindo forças porque o que nós temos para realizar para o futuro é para a próxima geração que está sendo apresentada aqui são coisas que ao longo é lento o processo é lento porque depende das discussões depende do consenso da casa dos deputados da câmara de vereadores mas pelo menos nós estamos aqui com a consciência tranquila que como ser humano que é especial para Deus estamos agora dando um gesto de reconhecer que nós seres humanos precisamos acordar para cuidar do meu ambiente que foi criado por Deus então quero aqui agradecer a minha participação estou à disposição dos senhores deputados quero dizer que a Bahia também já vamos ter essa audiência lá com a promotora doutora Luciana lá na Bahia também para apresentar e convencer também que esse projeto ele é importantíssimo para a Bahia como está sendo agora para Minas Gerais Minas Gerais está de parabéns esta casa está de parabéns e a todos aqui da imprensa falar de escrito e televisado muito obrigado que Deus abençoe muito obrigado deputado Zé de Mateia antes de passar a palavra ao nosso deputado Moacir eu passo a palavra para o deputado Romero que quer fazer uma parte agradeço Zé de Mateia a sua disponibilidade de estar aqui conosco e posso aqui ressaltar a importância da participação da Bahia nessas discussões com a palavra deputado Romero muito obrigado deputado Noraldino Júnior gostaria de fazer uma parte ao deputado José de Arimateia acerca dos parlamentares da Bahia posso falar bem de dois que eu tive a oportunidade de aprender com eles que é o deputado Marcel Moraes ativista da defesa animal inclusive criador do castramóvel com os próprios recursos agora está criando a alpinha veterinária também da irmã dele a vereadora Marcele Moraes apenas esse adendo que eu gostaria de falar que a Assembleia Legislativa está muito bem representada não apenas com vossa excelência que também é defensor dos animais como também do meu amigo o deputado Marcel Moraes muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Romero pelas colocações eu já tive a oportunidade de conversar com o deputado Marcel é um deputado também que atua pela causa mas é importante ressaltar aqui todos esses trabalhos que são realizados agradecendo também são dois deputados da Bahia Zé de Alimatea e o deputado Marcel Moraes vai ser muito importante essa união de forças em prol do mesmo objetivo passa uma parte aqui para a nossa deputada querida deputada Kit antes de passar a palavra para o na verdade obrigada senhor presidente era para complementar foi tocado num ponto que realmente influencia o senhor deputado falou de ser a oposição que dificulta e eu senti muito na pele deputado Romero quando eu coloquei o projeto da redução gradativa das carroças porque eu sabia que não se acaba de um dia para a noite por isso que no projeto do Sergipe em Aracaju na época vereadora foram seis anos de projeto um projeto que dava duas vias que a gente fez uma pesquisa com os próprios carroceiros para que eles falassem o que eles queriam eles queriam da vida e muitos falaram o que queriam mudar de profissão que estavam ali porque não tinha jeito e a gente conversou com a Fundate a Secretaria de Educação para que os que não são alfabetizados pudessem ser junto com seus familiares a gente fez algo tão completo para eles faziam a transição anualmente algo muito palpável e real que a gente ia conseguir mas o fato de ser a oposição influenciou bastante infelizmente eles no dia da votação a gente venceu a primeira etapa e assustados com essa primeira vitória histórica lá em Aracaju eles chamaram os carroceiros para a porta da Câmara Municipal para me ameaçar então eu passei por isso me ameaçaram xingaram dizendo que eu queria tirar o pão de cada dia mentira que eu fui a única parlamentar que pensou em programas que fossem beneficiá-los como alfabetização transição para um emprego que eles quisessem de acordo com a Fundate o próprio cavalo de lata que a gente está fazendo um estudo então a gente conseguiu fazer o que ia ser bom para eles qualidade de vida que muitos ali doentes não tinham nem como continuar trabalhando não tinha benefício nenhum e mesmo assim sendo um projeto real que ia ser realidade em Aracaju deputado mas sua oposição influenciou muito por isso que é importante essa união de forças porque a gente tem que mostrar que o projeto é bom para a sociedade não é por você ser lado que nessa hora não tem que ter lá tem que ter o que vai beneficiar todos então é o que eu passei lá mas engraçado agora sair do parlamento municipal e o prefeito agora vai dialogar comigo disse que ia dialogar para a gente botar para frente o projeto para acabar com as carroças agora vai vamos ver então era só para contribuir porque é isso que foi dito realmente acontece muito obrigado deputado é uma realidade que nós temos que enfrentar por isso que eu coloco é muito importante essa união de forças porque nós se nós da UNALI representantes da causa animal nos unirmos nós teremos deputado Moacir uma força que é maior do que a soma das partes a sinergia é isso um mais um é igual a quatro nós mudamos a matemática eu acredito na causa animal nós temos condições de fazer essa essa união de forças e se for necessário juntarmos esses parlamentares e solicitarmos reuniões com os governadores assim essa secretaria a UNALI todos nós iremos fazer diferença não só nos estados do qual cada um de nós representamos mas no país inteiro é uma dificuldade muito grande a gente que já está nessa estrada juntamente com os parlamentares que aqui estão representados não é uma estrada muito tranquila é um desafio muito grande como eu eu disse antes a gente enfrenta todas as dificuldades principalmente a dificuldade de conviver com pessoas que não tem afinidade não só por maldade mas não tem afinidade e conhecimento técnico em relação aos animais as cidades que foram preparadas e que foram crescendo sem uma preocupação específica de desenvolvimento de políticas públicas a contratação de funcionários para cargos específicos e eu volto a dizer um ponto que é importante eu não sei se eu disse deputado Moacir na parte da manhã que é a necessidade da valorização do profissional médico veterinário o quanto o médico veterinário é importante para a saúde do município para a saúde do nosso estado e o quanto ele tem sido desvalorizado então faz parte do nosso trabalho também mudarmos alterarmos essa visão do poder público em relação aos médicos veterinários que na maioria das vezes estão desmotivados nas prefeituras e são colocados de lado como um setor um setor de menor importância são desmotivados e recebem salários baixos quando eu disse aqui que a solução cada cidade tem uma especificidade e tem uma solução que seria viável dentro do programa de manejo populacional eu digo porque grande parte das cidades deputado Akit grande parte ela tem veterinários dentro do seu corpo técnico mas os veterinários não foram contratados e não participaram dos concursos para desenvolver programas em relação ao manejo populacional ético grande parte dos veterinários foram contratados sem sequer terem condições de desenvolver não é culpa deles não é o sistema que foi construído o que nos remete à realidade de que grande parte desses veterinários que estão eles foram contratados para tratar de assuntos relacionados a animais de produção e especificamente sobre animais de produção e quando você mostra uma necessidade da categoria de atuação em uma área de grande importância a cidade já tem veterinários contratados grande parte desses veterinários não tem aptidão não estou falando que eles são incapazes mas eles não têm aptidão e não são motivados a se reciclarem a se capacitarem você imagina um veterinário hoje e é um absurdo um veterinário hoje que estudou vários anos ter um salário de dois mil reais um salário inicial de mil e quinhentos reais para prestar um serviço na prefeitura e aí você ainda vai querer obrigar aquele veterinário a desenvolver um programa os veterinários que desenvolvem por conta própria esse programa são veterinários que estão lá por ideologia porque querem fazer a diferença e tem muitos tem muitos que desenvolvem essa profissão por amor mas precisam sobreviver igual a todos nós aqui precisamos sobreviver então nosso papel fundamental valorizar a profissão de médico veterinário tão importante nos dias de hoje e a gente chega numa cidade quando às vezes a gente faz o diagnóstico da cidade a gente verifica que tem um veterinário aquele veterinário tem aptidão para desenvolver o programa de manejo profissional tem aptidão para castrar deputado mas ele não tem nenhum incentivo a cidade não oferece a ele a mínima estrutura e se ele desenvolve procedimento com a estrutura que ele tem ele pode ser processado e se com a estrutura que ele tem ele desenvolve ele desenvolve uma cirurgia ele realiza cirurgia e se der um problema em uma cirurgia ele é condenado naquela cidade então nós temos que mostrar ao poder executivo municipal também a necessidade de valorização tem algumas cidades que nós onde o veterinário tem aptidão e tem vontade de desenvolver um programa a possibilidade de estruturar a cidade para oferecer a esses veterinários estruturas e incentivar esses veterinários através de recursos e que eu estou falando de incentivo por procedimento que você imagina um veterinário que ganha 2.500 reais se a prefeitura o incentiva de forma legal veterinários concursados por exemplo a pagar gratificação por serviço prestado que seja 15 reais por procedimento 20 reais por procedimento se aquele veterinário realiza 10 procedimentos por dia e não é difícil de realizar 10 procedimentos por dia porque eu tenho veterinários eu tenho ligação com veterinários que desenvolvem procedimentos em um veterinário sem problemas pós-cirúrgicos que o pré-operatório é realizado de forma eficiente para minimizar as ocorrências pós-cirúrgicas um veterinário trabalhando até lá para as 3 horas de 8 horas a 3 horas já conseguiu realizar procedimento em 70 animais mas vamos pôr uma média que seja plausível a todo profissional 10 animais por dia ele recebe mais de 200 reais por dia ao fim do mês ele recebe se for trabalhar 4 dias ele recebe mais do que o seu salário e está desenvolvendo um papel para a prefeitura para o estado para a sociedade no baixo custo porque se você for ver hoje o valor da castração em clínicas em diversas clínicas o valor é alto e nós não podemos condenar a clínica não porque a clínica não está ela não está habilitada e não está projetada para desenvolver o programa em grande volume então ela tem que cobrar um valor maior diferente de quando se tem um programa onde está tudo focado para desenvolver ações a baixo custo onde o volume de material comprado é um volume maior você consegue comprar um preço mais acessível e o veterinário consegue desempenhar um bom trabalho dar um resultado na produtividade e receber um bom salário então por isso que eu falo que a gente com relação ao manejo nós temos que analisar a realidade de cada cidade em específico deputado Moacir vou passar para a vossa excelência aqui deputado da estado da Paraíba já agradeço de antemão aqui a disponibilidade de vossa excelência de estar aqui conosco e vou receber o convite para estar junto com o senhor lá na Paraíba eu tenho um grande amigo na Paraíba que foi gestor do INSS eu não sei se o senhor conhece lá o nosso senador Gadelha é um grande amigo com a palavra Moacir seja bem-vindo ao nosso estado deputado o senador Gadelha e a família foram os primeiros a levantar de muito tempo a bandeira da transposição deputados primeira coisa o deputado Rodrigo Germano que é da Unale vice-presidente a importância do tema levantado pela Unale mas não podíamos ficar só nesse tema não a Unale precisa entrar nos debates nacionais deputado estadual não pode virar vereador de luxo nós precisamos entrar no debate perdemos o debate da reforma da previdência infelizmente atropelado por um grupo de governadores mas os estados brasileiros precisam e eram para estar dentro da primeira reforma da previdência Neraldinho deputado a nossa Paraíba estado pequenino um orçamento de 12 bilhões próximo ano vai ter um déficit previdenciário de 1 bilhão 907 milhões 1 bilhão 907 milhões quase 20% do orçamento do estado esse tema incomoda não só o estado incomoda os nossos municípios do grande aos pequenos a minha Paraíba hoje está numa luta para ter segurança hídrica 70% do nosso território nosso território está em estado de desertificação hoje nós vamos ficar quase que na dependência do Rio São Francisco a política hídrica do Brasil precisa ser discutida a Unale precisa entrar nessa discussão o Brasil tem 12% da água doce do mundo não podemos estar passando sede não só o interior da Paraíba uma parte de Pernambuco Rio Grande do Norte e uma parte do Ceará o Rio São Francisco há pouco tempo começo do ano estava com uma vazão de 600 metros cubos por segundo meu amigo baiano de Feira de Santana hoje está com 814 metros cubos por segundo o Rio Amazonas tem uma vazão mínima de 100 mil metros cubos por segundo 100 mil o Rio Tocantins que está aqui perto tem uma vazão de 12 mil metros cubos por segundo transpôr água isso faz muito tempo que o mundo está transpondo água há 100 anos atrás foi feita a transposição da Califórnia há pouco se concluiu a transposição da China a nossa transposição está para ser concluída provavelmente dia 30 o interior da Paraíba do sertão o eixo norte possa ser que seja acionado o eixo leste possivelmente daqui a mais um mês esses temas Naldinho sou deputado de primeiro mandato estou aqui para conhecer para que os temas nacionais os deputados cheguem a discuti-los parabenizar a Unale estou aqui pela Unale acredito na união dos deputados estaduais acredito na causa ambiental a casa ambiental na Paraíba o Ministério Público quando eu chego eu digo vem denunciar que lixão qual esgoto o que está acontecendo desse jeito eu digo calma não vem denunciar nada não eu vim pedir para vocês me ajudarem em qualquer coisa mas meus amigos essa causa é uma causa de todos eu além dos animais eu sou criador de abelha eu preciso de flores a flora precisa ser cuidada também há pouco tempo a Rede Globo exibia no domingo a redução das abelhas em petrolina produtor de abelha que produzia dois anos atrás 50 quilos de mel ano por caixa está produzindo 20 quilos de mel ano por caixa as queimadas estão aí devastando as florestas preciso tomar atitudes em todos os sentidos está aí a floresta amazônica mais uma vez o incêndio que é cíclico hoje nós temos tecnologia no mundo já enviei ofício para ministro para não sei quem para todo mundo aí e para as universidades vamos discutir e debater e estudar a ciência de ionização atmosférica vou enviar para o Nali que o Nali cria um grupo de estudo pesquisa em ionização atmosférica tem país aí que domina a Alemanha você agora Neraldinho que esteve na Israel as colinas de Golã que praticamente era deserto deserto a Jordânia estão saindo do deserto hoje já tem um índice pluviométrico de 300 milímetros por ano a Jordânia tinha um esploviométrico de 26 a 30 milímetros por ano hoje está em quase 250 a 300 a ionização atmosférica é uma ciência o Brasil precisa discutir esses assuntos o Nordeste o Nordeste meu Nordeste pequenino mas precisa de água só tem um jeito ou de rio ou subterrâneo ou das nuvens eu sou da cidade de Campina Grande estou a 120 metros do mar 120 metros do mar sempre nós temos nuvens então meus amigos deputados acredito na Unale acredito na União dos Deputados que evento desse tipo vem a ocorrer com mais mais frequência em todos os estados temas específicos deputados estaduais preciso fazer valer sua voz que é a voz dos estados é a união dos estados e a união dos municípios que faz na força do Brasil outro tema para encerrar já estou sendo rápido é o debate da reforma tributária a Unale precisa levantar esse tema seja interna interna e externamente muito obrigado já tomei tempo demais muito obrigado deputado Moacir eu passo a palavra eu vou passar a palavra agora a veterinária Flávia Quadros é a veterinária Flávia Quadros é um dos grandes nomes é um nome que eu respeito muito é na causa na defesa do bem-estar dos animais é uma das técnicas que eu acredito ter o maior conhecimento em relação às dificuldades eu digo conhecimento teórico e prático Flávia Quadros hoje é responsável pelos animais que estavam que sofriam na sociedade mineira de animais aqui em Belo Horizonte e hoje eu conheço a realidade desses animais que são tutelados pela Flávia e a luta dela para mudar essa realidade no estado de Minas e a contribuição para essa mudança em todo o Brasil a pessoa que eu respeito muito eu tenho certeza que ela fará contribuições significativas a essa audiência de hoje com a palavra Flávia Quadros boa tarde a todos obrigada pelo elogio e estou aqui dizendo que está sendo exagerado a gente realmente quer muito fazer um trabalho bom mas a dificuldade realmente é maior a gente às vezes não consegue queria parabenizar Noraldina pela iniciativa desse evento e eu considero esse evento para nível de país um divisor de águas a gente nota que os deputados estaduais chegam aqui e vão embora diferentes eles vão embora com bagagem eles vão embora com experiências diferentes e que vão poder nos seus estados conseguir avançar como a gente conseguiu avançar em Minas Gerais apesar de estarmos ainda muito longe do que a gente gostaria de estar não tenho muito a dizer aqui uma vez que os deputados já se pronunciaram todos e além de parabenizar pela iniciativa do evento dizer que principalmente o que eu gostaria de pedir a vocês enquanto o NALI enquanto deputados estaduais iniciando com a informação de que a gente não tem a nível de país a nível de união a gente não tem políticas públicas diretrizes para políticas públicas que contemplem animais que insiram os animais na nossa realidade a gente tem um governo federal que simplesmente se omite e que se nega a reconhecer esses animais como sujeitos de direitos como personagens que precisam ser tratados serem considerados não existe dinheiro sequer disponível para tratar esse problema é uma batata quente que não tem dono não é o dono desse problema não é o ministério da saúde o dono desse problema não é o ministério da agricultura pecuária e abastecimento quando se trata de animais domésticos que culturalmente o brasileiro não consome quando culturalmente o brasileiro consome esse animal doméstico a gente trata de sanidade desses animais comestíveis dentro do ministério da agricultura pecuária e abastecimento mas se eles não são servidos nos nossos pratos ele vira problema de ninguém ele é enxergado pelo não é problema do meio ambiente não é problema do mapa não é problema da secretaria de governo não é problema do ministério de governo de turismo não é problema de ninguém assim como como se repete isso nos estados com as suas secretarias o animal doméstico não é problema de ninguém porém ele é enxergado pela secretaria de saúde como aquele que transmite doenças como aquele que causa acidentes e assim ele é tratado ele tem esse status e ele é tratado dessa forma como como aquele que se reproduz muito traz muito problema traz muita despesa não é digno de direito não é digno de investimento e desde 2013 desde 2014 na verdade a gente tem uma portaria que impede que dinheiro da saúde seja aplicado para esterilização de cães e gatos que impede que seja aplicado em programas de educação para a guarda responsável impede inclusive a gente tem uma série de barreiras para que dinheiros de emenda parlamentar federais e estaduais não cheguem a contemplar programas não cheguem a financiar programas que contemplem a vida animal pela vida do animal não é uma série de barreiras então o que deixa as pessoas que assumem este problema se existem ONGs se existem protetores eles existem porque falta porque falta um governo que exatamente falta uma atuação de poder público então a gente segue a gente segue perpetuando esse modelo aí e digamos caminhando rumo a não a não evolução das coisas no sentido de governo federal então como talvez a gente não evolua a nível de governo federal tão rapidamente quanto a gente necessita a minha sugestão para o Nali até Noraldino essa semana a TT está ajudando lá no seu gabinete a fazer um levantamento de tudo que existe de legislação de projeto de lei e legislação já que está tramitando dentro de cada um dos estados que é o Nali que tem representantes representantes não Nali cada estado que apresenta projetos de lei que contemplem fauna a TT está levantando qual porque a gente pediu essa colaboração da TT pelo seu gabinete justamente porque se a gente ainda está carente de uma diretriz única do governo federal que diga para o nosso país o que a gente deveria fazer e que incentivasse o nosso país a fazer algo de positivo pelos nossos animais isso a gente não tem a gente não sabe quando a gente vai vir a ter que a Unali consiga unificar e padronizar a iniciativa de entrar com os mesmos projetos de lei ao mesmo tempo em todos os estados e que sejam textos padronizados também a gente sabe que existem diferenças regionais por exemplo na Bahia a gente tem o problema do do abandono de jumentinhos que não é um grave problema em Minas Gerais a gente tem regionalismos que Minas Gerais tem os seus também mas que os textos sejam padronizados uma vez que os problemas são muito muito parecidos e são muito comuns para que a gente crie através da Unali uma política pública padronizada só que de baixo para cima uma vez que de cima para baixo nada indica que a gente vai ter a curto prazo então seria esse o meu pedido e essa a minha sugestão alguns estados do nosso país que começaram na frente já tem alguns projetos de lei sancionados e vigorando e que a gente possa ao invés de cada um dos estados e cada um dos deputados que agem com o objetivo de melhorar a vida dos animais e contemplar esses animais com políticas públicas que a gente não tente reinventar a roda que essa união de deputados sirva para que a gente replique bons modelos contextos contextos muito parecidos uns com os outros e que a gente evite de repetir os erros porque não necessariamente um projeto de lei aprovado Flávio deixa eu só fazer um você fez uma colocação aqui uma sugestão que eu acredito deputado Romero deputado Akit deputado Zé de Armatéia e Moacir a Flávia colocou aqui uma ideia que é uma ideia eu acho que importantíssima e eu sugiro a convocação de uma reunião dos de todos os membros da secretaria da Unali para que a Flávia possa nos ajudar a conduzir e elaborar textos que sejam que sejam comum e viável de ser apresentado nas casas legislativas porque se todos nós apresentarmos se todos a sua sugestão deputada Flávia eu já estou profetizando aqui Flávia a sua sugestão nós podemos aí fazer uma mobilização nacional em cada projeto mobilizando a sociedade para que esses projetos sejam aprovados em cada estado e o momento é muito favorável e eu acredito que essa união a sua sugestão é muito válida não é Kit deputado Romero para que a gente possa ter esses projetos sendo aprovados nas casas legislativas então eu já deixo aqui a sugestão da Flávia deputados membros da secretaria com uma sugestão para que na próxima pauta nós possamos discutir aqui e já ter a sugestão dos projetos a serem enviados para que os deputados dos estados possam assinar ou pessoalmente ou com conjunto ou em bancada e nós possamos criar uma grande mobilização nacional para que esses projetos possam serem possam ser aprovados em cada caso legislativo está ok? Então Flávia sua sugestão já já está contemplada a gente tem estados que agem muito diferente nos seus animais a maioria dos estados ainda existe permissão para matança enquanto alguns não existem não existe a permissão para essa mesma matança existem estados em que um estado no Brasil em que a leishmaniose visceral canina não se faz necessária até não se faz necessária muito além disso existe a proibição de que se mate animais positivos para a leishmaniose então assim a gente fragmenta o país em vários estados cada estado age de maneira extremamente diferente com seus animais a gente não tem uma política pública única vinda lá de cima isso faz com que seja tudo muito mais difícil para chegar a um objetivo comum então fica isso como sugestão a gente já tem tanto texto bom já feito precisa de cada um querer reinventar a roda a gente já tem tanta coisa aprovada no sudeste que pode ser aproveitada que já passou por todas as comissões que a gente sabe que é constitucional que a gente sabe que financeiramente é viável ou seja a gente pode a gente pode fazer com que tudo seja muito mais rápido se a gente aproveitar as experiências uns dos outros é isso obrigada muito obrigado Flávia eu passo a palavra aqui a nossa investigadora da Polícia Civil senhora Luciana Oliveira Lisboa ela está conosco desde o início de todo esse trabalho é uma Luísa desculpa ela está conosco desde o início de todo esse trabalho e toda vez que nós precisamos da Polícia Civil a gente entra em contato direto com ela e ela está sempre pronta a atender seja dia noite ou madrugada a Polícia Civil está apta a nos atender e combater essas atrocidades que tem sido frequentes em nosso estado com a palavra Luísa obrigada gostaria de cumprimentar todos na mesa na pessoa do deputado Noraldino Júnior ao auditório e a minha missão aqui é continuar com que o chefe do departamento estadual de crimes contra o meio ambiente doutor Bruno Taz que é doutora Carolina como chefe da divisão iniciaram no encontro hoje no período da manhã e aproveitando a oportunidade que eu várias vezes as ações da delegacia elas não são divulgadas ou há uma falta de entendimento das suas competências e aproveitando para aqueles que estão presentes e na também tem a transmissão no canal da Assembleia eu sou investigadora desde 2016 concursada e a minha formação é medicina veterinária eu formei em 2006 mas desde 2005 2004 eu já participava de audiências na Câmara Municipal na Assembleia sempre voltado para políticas públicas proteção animal muito convergente em várias ideias divergente outras ideias cada um tem a sua experiência pessoal e como investigadora eu fiquei muito feliz de passar no concurso público ficar no local na lotação que eu tive nota capacidade para ficar porque mais do que isso é um trabalho é uma realização pessoal desse desafio de estar aí sentada e muitas vezes acontecendo coisas eu não entendi e querer melhorar essa questão da proteção animal eu vou passar aqui um pouquinho do histórico a delegacia específica de crimes contra a fauna ela foi criada em 2013 mas antes disso os assuntos referentes à fauna já eram tratados numa divisão de meio ambiente e essa delegacia ela foi criada muito por pressão popular da sociedade dos protetores das ONGs do lobby de vereadores e de deputados aqui do nosso estado e a polícia percebendo essa movimentação também bateu o martelo e viu que isso era necessário aqui para a nossa sociedade há um ano e meio a divisão de meio ambiente ela atingiu um status de departamento que mostra o avançar desse reconhecimento do nosso trabalho departamento estadual especializado em investigação de crimes contra o meio ambiente existe uma resolução que fala que a nossa atuação ela é dentro do município de Belo Horizonte porém em ações que requerem conhecimento mais técnico por exemplo atuamos em Brumadinho ou algum outro município via uma demanda também podemos fazer esse deslocamento tá bom a delegacia hoje conta com quatro investigadores eu formada em medicina veterinária três biólogos e um escrivão técnico em equideocultura além da delegada doutora Carolina que estava aqui pela manhã então isso mostra que temos capacidade técnica temos treinamentos constantes e uma equipe variada em que permite que a gente trate desde dos animais domésticos silvestres nativos e silvestres exóticos e o desafio é muito grande porque Minas Gerais tem um tamanho aí da França da Espanha e esse é o nosso desafio com toda essa diversidade econômica social cultural de ecossistemas de regionalizadas e muito foi comentado com relação a vocação desses profissionais mas como investigadora Noraldina eu posso garantir que a gente passa por uma academia de polícia em que mais do que esse olhar técnico que eu trago como médica veterinária nós temos todo um treinamento policial então pelo menos na nossa delegacia eu posso garantir que independente da minha posição pessoal referente a algum tema que eu como cidadão tenho mas o relatório investigativo ele é obrigatoriamente técnico objetivo claro e imparcial não se coloca sentimento não se coloca moral filosofia porque é um relatório que ele vai ser endossado por um delegado por um promotor muitas vezes advogados das partes que estão ali e algumas situações até por um juiz então a todo momento este relatório ele é questionado então esse olhar técnico objetivo claro e imparcial a todo momento ele tem que estar ali alinhado a gente não pode fugir disso tá bom de avanço dos últimos três anos que eu posso falar que eu estou há três anos e meio nessa delegacia foram parceria com três faculdades de medicina veterinária onde a gente conseguiu um atendimento emergencial de baixa complexidade por exemplo um atendimento ambulatorial ainda não está contemplado cirurgias né e algumas dessas faculdades permitem inclusive o abrigamento deste animal até uma destinação mais favorável tá e também é possível como veterinária em campo eu não tenho utilização de luvas equipamentos um meio de contenção uma mesa que se requer necessário para um exame clínico completo então essas faculdades também dão suporte como se fossem unidades de corpo de delito como se fosse uma analogia ao IML humano tanto do animal vivo quanto do animal morto no caso das necrópsias então a gente conseguiu uma qualidade técnica que a gente chama de prova da materialidade muito grande com essas parcerias um segundo ponto que eu acho que tem que ser uma preocupação de todos os legisladores aqui é a questão da destinação dos animais o que o município tem que todo mundo pensa é o canil municipal é o CCZ mas o animal advindo de uma apreensão de maus tratos ele se coloca ele num canil coletivo mas é um animal muitas vezes fragilizado traumatizado às vezes tem problemas de socialização com um ser humano ou com outro animal então pensando nisso a delegacia ela está trabalhando em outras duas frentes lançamos este ano uma lista de fiel depositário esse é o termo correto perante a justiça mas popularmente a gente chama isso dos adotantes a gente chama adotantes então tem a linha do fiel depositário provisório que se equipara a um lar temporário então aquela pessoa que ela tem condição de fazer um abrigamento temporário até um destino definitivo e o fiel depositário definitivo que seria análogo ao adotante prioritariamente esses dois destinos eles são usados antes do apoio do CCZ que nós temos também um trabalho em parceria ou a permanência do animal no local desde que é assinado um termo de adequação então muitas vezes os abrigos públicos foi colocada aqui a dificuldade da superlotação da contenção de verbas então dependendo do tipo de maus tratos por exemplo uma negligência aí está faltando água e ração a gente faz um termo de adequação o tutor assina se compromete ele compra água e ração se todo o resto e mais do que isso apesar de não ser o trabalho policial como a equipe é capacitada fazemos ali ponderações sugestões orientações e sensibilização para aquela pessoa mas o prioritário cada caso é único mas são os o fiel depositário provisório ou definitivo tá os principais meios de denúncia institucionalizados são 8-1 para aqueles que desejam fazer a denúncia anônima é muito comum e as denúncias vêm de pessoas próximas parentes vizinhos e realmente tem uma um medo né um medo de retaliação ou muitas denúncias em comunidades com alto índice de criminalidade então para isso o cidadão dispõe do 8-1 ele é passível de aceite tanto pela polícia civil quanto a polícia militar do meio ambiente o boletim de ocorrência que é a modalidade que a pessoa vai pessoalmente na delegacia a vantagem de ir lá para fazer esse registro é uma vez que ela já tenha provas fotos filmagens isso a gente consegue já avançar na investigação porque o objetivo da investigação é esse quem é o autor e se eu tenho provas então é isso favorece a investigação e também temos os encaminhamentos advindos de outros órgãos por exemplo o requerimento da comissão a qual o Noraldino faz parte da prefeitura da SEMAD Secretaria Estadual de Meio Ambiente requisições do Ministério Público e a nossa agência de inteligência também que fica aí olhando redes sociais nesse sentido a outra parte é a eu sou aqui um pedacinho disso tudo quando você fala proteção animal é guarda responsável castração política pública é educação e vem o crime e o crime ele tem que ter a intenção a nossa legislação 9.605 quando ela foi feita ela prevê o crime de maus tratos quando há intenção uma ação dolosa a pessoa tem que ter consciência ela tem que produzir aquele resultado então face disso a ação da polícia ela não é mais educativa ela não é mais conciliadora e eu percebo que muitas pessoas recorrem a gente para falar assim não mas eu queria que desse um susto eu só queria que você explicasse que o animal não pode ficar na corrente mas não faz nada com a pessoa não porque ela é legal mas você já está indo na última instância o crime ele não no crime de maus tratos uma ação pública incondicionada não pode se retirar a queixa ela não pode ser arquivada na delegacia e ela requer investigação ela tem uma prescrição de quatro anos mas neste período vai haver investigação e mais importante é que essas provas estejam preservadas porque uma prova para o animal sim faz diferença esse tempo às vezes é uma ação que teria uma apreensão imediata mas uma vez garantida a prova a punição vai acontecer e nesse sentido da prova há uma resistência das pessoas eu até entendo de ser testemunhas mas há crimes que somente a testemunha vai elucidar e eu entendo assim o medo hoje em dia estamos em uma sociedade que você não conversa com o vizinho você não sabe quem está do seu lado mas como cidadão seja testemunha a gente da delegacia tenta preservar o máximo possível não marcamos por exemplo uma intimação uma oitiva em que o suspeito é nove e meia da manhã e você vai chegar lá às dez horas para depor nós temos essa sensibilidade e crimes somente muitos deles somente a testemunha é a prova ocular daquilo que aconteceu e para finalizar eu gostaria de colocar algumas reflexões e experiências ao longo da minha vida pessoal profissional e atuando na delegacia 80% da literatura diz que dos maus tratos está referente à negligência e se você olhar estritamente a palavra negligência ela não é dolosa então muitas vezes encontramos um animal em uma situação ruim que não está legal baixo bem-estar por N motivos às vezes dificuldades financeiras às vezes você tem uma pessoa na família que tem um transtorno mental psiquiátrico uma vulnerabilidade social e que não se cabe a ação criminal quando não for ação dolosa e aí eu venho aqui aos representantes dos estados do poder legislativo junto com o executivo porque a maior parte da ação vai ser a administração pública que vai dar o suporte o município é um acumulador que requer uma assistência social requer que alguém vá lá e cadastre ele no posto de saúde para fazer um tratamento um acompanhamento é uma família em vulnerabilidade social que ela não tem alimento para ela e nem para o animal e ela gosta do animal e isso não é a polícia não é a ação criminal que vai resolver a nossa parte é um pedacinho disso tudo deputado Nuraldino comentou da questão do médico veterinário nós temos o NAF o NASF núcleo de assistência da saúde família do SUS e em pouquíssimos estados e digo municípios se não me engano é uma lei desde 2013 do Ministério da Saúde não temos veterinários e esse corpo a corpo daquela pessoa que acompanha a família e o animal como membro da família ele está ali então essa é uma questão que eu peço para que cada um o deputado como vigilante como fiscal da sua administração ali do seu estado cobre isso e essa fiscalização administrativa 50% da ocorrência que chega na delegacia isso eu falo porque em 2017 2018 eu fiz uma leitura de todos os procedimentos que eu fiz pessoalmente com registro fotográfico e tudo e 50% das denúncias são improcedentes do ponto de vista criminal não quer dizer que não tenha nenhum problema tem problema mas não é criminal e a ação da fiscalização da prefeitura ela consegue fazer uma triagem e ela consegue trabalhar de fato o que aquela família aquele núcleo familiar precisa que é educação humanitária e ambiental a prefeitura a fiscalização ela tem condição de fazer uma sensibilização uma advertência impor uma adequação e cobrar a concretização daquela adequação coisa que não compete no caso a polícia judiciária e eu acho que mais do que tudo 50% desse trabalho é o que eu acredito que vai mudar a consciência das pessoas e foi colocado também que tem estado que sequer tem uma delegacia especializada mas tem um eu conheço o vice-presidente do conselho regional de medicina veterinária da paraíba e aí vem o que a gente chama um jogo de cintura o que vocês podem fazer na falta desses policiais qualificados que é o acionamento do conselho regional os conselhos regionais tem comissão de bem-estar animal tem comissão de medicina veterinária legal inclusive a qual eu faço parte aqui em Minas Gerais e que eles estão dispostos dispostos a cooperar o médico veterinário ele cuida do animal e cuida da sociedade então pode ser uma parceria interessante de procurar esse órgão esse conselho de classe e por fim eu vou falar que a proteção animal ela é interdisciplinar nós já temos um conceito bem sacramentado que é o da saúde única nós temos o bem-estar único e eu ouso aqui criar mais um que é o da segurança única os animais sim são sujeitos de direitos estão tutelados ou seja pelo tutor ou seja pelo Estado existem leis e elas têm que ser cumpridas não é mais só no papel não a nossa delegacia está à disposição fazemos quase que o possível e o impossível para atender as demandas criminais e pelo menos tentar dar uma orientação ou algum direcionamento para o que não não compete a gente e nessa questão da da segurança a doutora Laysa Bonela ela faz trabalhos como perita e assessora técnica do CDF do Ministério Público e ela está fazendo um trabalho a tese de doutorado dela com a teoria do link não sei se vocês já ouviram falar é a teoria que você consegue comprovar que aquela pessoa violenta com o ser humano principalmente os grupos vulneráveis criança idoso e mulher ela também reflete essa violência no animal e muitas vezes esse animal ele é uma sentinela do que está acontecendo naquela casa a Laysa ela ficou praticamente seis meses lá comigo na delegacia eu falo que eu sou praticamente a preceptora dela ali e a gente leu e viu todas as fotos de todas as ocorrências e essa teoria apesar de ter começado nos Estados Unidos mas no âmbito internacional mas aqui no Brasil ela já também foi confirmada a gente não pode falar que é só mais uma teoria e a segurança pública as polícias principalmente que estão diretamente nas ocorrências de violência doméstica também tem que estar atento ao animal naquele lar é isso obrigado muito obrigado Luísa agradecendo a Polícia Civil pelos trabalhos a gente reconhece aí os desafios e as dificuldades enfrentadas por todos os Estados e a gente entende também que não é possível a criação de delegacias especializadas em todos os Estados nem em todas as regiões do Estado de Minas Gerais eu fiz um trabalho muito grande para a criação do núcleo de defesa dos animais na cidade de Juiz de Fora e ele foi criado e aí nós verificamos uma realidade a gente criou o núcleo de defesa e bem-estar de Juiz de Fora e as outras cidades e a cidade de Uberlândia e a região de Uberlândia o Triângulo Mineiro a zona o Vale de Equitinhonha nós vamos criar também delegacias regionais e nós vivemos uma realidade não existe corpo técnico para a criação de delegacia especializada em todas as regiões em todos os Estados por isso é que nós temos que lutar para que haja uma política pública política de Estado onde todos os atores estejam capacitados para desenvolver ações específicas em todas as áreas nós não precisamos de uma política uma polícia especializada de defesa da fauna lá no Vale de Jequitinhonha ou lá até na zona da mata em específico nós precisamos de ações concretas o resultado que nós queremos são ações concretas não somente a criação da delegacia especializada é lógico que em um momento em um determinado momento a criação de uma delegacia especializada a criação de um corpo técnico especializado como o CEDEF é de extrema importância porque ali tem um grupo técnico um grupo de apoio técnico para todas as outras regiões que demandam dessas ações mas nós reconhecemos todas essas dificuldades e por isso que todos os nossos pleitos são razoáveis todo o nosso pedido nosso pleito com o Estado é razoável mas eu não posso deixar de colocar o meu posicionamento como presidente da comissão parlamentar de meio ambiente da Assembleia Legislativa obrigando ao Estado que as nossas demandas sejam ouvidas e se o e aí essa é a nossa relação a gente quer contribuir até o momento onde o Estado definir que as nossas colocações não são úteis para o Estado quando isso acontecer e se isso acontecer eu não me sentirei confortável de permanecer na base de um governo que possivelmente não estou dizendo que isso não está acontecendo pelo contrário o governo agora tem reconhecido e tem um acordo de fortalecimento e de ouvir diretamente aos deputados ligados em determinadas áreas e aí eu trago a referência a mim com relação ao meio ambiente para definir as políticas públicas implementadas no Estado porque todos nós deputados a relação é uma relação de parceria tem que ser isso parceria sadia então hoje e o que aconteceu na legislatura passada e o que tem acontecido agora é essa realidade na medida que nós que nós somos ouvidos e que o nosso trabalho a nossa luta e aqui eu falo especificamente a defesa do bem-estar dos animais a defesa do meio ambiente ela é colocada em pauta há uma reciprocidade também do nosso mandato e dos partidos em específico e aqui representando um partido da qual eu sou presidente no Estado e faço parte da base do governo do Estado por isso eu exijo que o governo me respeite não estou colocando volto a dizer não estou colocando que o governo não me respeito pelo contrário a cada dia tem aprimorado os laços e o reconhecimento do governo pelo nosso trabalho assim como nós reconhecemos o trabalho do governo eu espero que todos os governadores e todos os governos aqui representados possam também reconhecer o trabalho de cada um a Luísa colocou aqui um tema que é um tema muito importante a dificuldade de cada deputado na busca de políticas públicas eu e colocando a questão dos conselhos regionais de medicina veterinária eu acredito que esse posicionamento Luísa ele é válido em alguns estados porque infelizmente ainda hoje nós temos um grupo que representa ainda os conselhos regionais de medicina veterinária que não reconhece a defesa e o bem-estar dos animais são um grupo ainda que ainda eu acredito que isso nós iremos caminhar para que essa realidade possa ser mudada mas são pessoas ainda que não reconhecem o nosso trabalho ainda integrantes que vivencia a questão da medicina veterinária como a medicina veterinária apenas para atender aos animais de produção como nós vivenciamos aqui no estado de Minas Gerais há pouco tempo atrás hoje nós tivemos um avanço nós temos um outro presidente do CRMV que avançou muito com relação às tratativas e à interlocução do CRMV com os outros órgãos especificamente também com a Assembleia Legislativa mas vivenciamos momentos difíceis aqui na Assembleia Legislativa onde representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária não suportavam o trabalho de cada um de nós então eu eu vejo que isso aí vai ser uma mudança é uma mudança de concepção inevitável a mudança de visão dessas pessoas que ainda insistem em ter essa visão arcaica de uma profissão tão importante para o nosso país para a saúde da população para o bem-estar não só dos animais mas da população então essas colocações são de extrema importância agora é necessário que todos nós possamos usando as suas atribuições como deputado como fiscal também dos órgãos exigir que todos os órgãos façam sua parte nos respectivos estados todos os órgãos tem que cumprir a sua função eu não suporto ver um animal em situação de maus tratos e há quatro anos atrás isso é muito diferente hoje há quatro seis anos atrás o nosso gabinete recebia um número recorde de reclamações de falta de ações relacionadas à fiscalização em relação aos animais eram pessoas reclamando que tinham ligado para a polícia a polícia não tinha atendido e que a polícia falava que não era a função dela que a polícia passava para a entidade hoje mudou e a gente trabalhou isso de uma forma muito harmônica primeiro fazendo o trabalho harmônico entrando em contato com as corporações mostrando a importância desse trabalho que é função também do poder público e houve uma mudança então o que acontece nosso querido deputado Alencar da Silveira Júnior autor de várias leis de proteção de proteção aos animais um grande parceiro dessa comissão e um grande amigo então é isso aí foi mudando hoje o nosso o nosso gabinete recebe um número menor de reclamações de recusas de ações das entidades que tem por função a fiscalização do bem-estar animal isso Luísa muito em função do trabalho de pessoas como vocês então eu reconheço muito o trabalho como eu disse na reunião da manhã é muito importante que haja reconhecimento das instituições não só das instituições mas dos atores que representam as instituições e que representam avanços eu não deixo de mencionar todos os que participaram de forma direta para que nós tivéssemos conquistas que foram alcançadas ao longo desses anos em específico também a polícia civil e a sua pessoa que faz parte desse trabalho de forma técnica eu reconheço todas as pessoas parabéns pelo pelo trabalho que é realizado eu vou passar a palavra aqui peço para o senhor André antes de dar convido a vossa excelência para participar da mesa aqui se o senhor quer fazer o uso da palavra convido o senhor fazer parte da mesa eu vou passar uma parte aqui para o deputado José de Arimatea da Bahia para fazer suas considerações e após essa 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 colocação do senhor André eu passo para as considerações finais para que os deputados possam aqui fazer as suas considerações e nós passarmos para a próxima etapa dessa importante visita dos parlamentares de vários estados representando a secretaria de defesa da fauna da Unali deputado só fazer uma menção aqui chegou aqui nossa deputada Celise Valaviola uma grande apoiadora também lutadora e que também nos apoiou e votou a favor de todos os projetos em relação a defesa de bem-estar dos animais fica aqui deputada Celise nosso reconhecimento e nosso agradecimento a sua atuação depois eu vou passar para a senhora fazer as considerações eu vou passar uma parte aqui ao deputado José de Arimatea deputado eu queria acrescentar também para os senhores deputados e a imprensa aqui presente que lá na Bahia nós realizamos todos os anos inclusive já fiz seis feiras de adoção em frente à Assembleia Legislativa da Bahia seis feiras de adoção por quê? principalmente no dia internacional que comemora o dia da em defesa dos animais seis feiras de adoção os todos é colocado na frente da própria Assembleia eles permitiram colocar e as ONGs as instituições protetoras de animais levam os animais e fazem explicam faz aquela aula de o que é adotar um animal então isso é feito pelo que eu sei no Brasil a Bahia saiu na frente disso aí então estou passando aqui para para Minas para os demais estados e outra coisa também o que nós percebemos lá na Bahia que eu não sei se aqui acontece precisa a união das instituições a união associações protetoras de animais ONGs entendeu para você ter ideia lá na Bahia tem aquela discussão uma briga política entre o colega que foi citado aqui deputado Marcel Moraes e também a sua irmã que é vereadora lá com a deputada que é uma das militantes advogada Ana Rita inclusive já estourou nos jornais uma coisa que vereadora então Ana Rita é vereadora é suplente deputado então eu eu entendo deputado eu aprendi durante esses quatro mandatos de deputado e vereador dois de vereador que nós estamos vivendo num universo tão grande que tem espaço para todos eu não sei se vocês conhecem o deputado mais votado federal da Bahia que é o sargento Isidoro esse deputado esse deputado ele foi colega foi dois mandatos deputado estadual quando faltava dois meses para a eleição ele me levou lá na instituição dele que ele tem uma instituição de que que coloca são mais de mil são uns mil e quinhentos drogados pessoas que são viciadas e essas pessoas conseguiram se deixar os vícios das drogas a fundação doutor Jesus ele me levou lá e me fez uma homenagem então eu achei aquele gesto porque na política você sabe que existe a questão da quem é o pai da criança é o que mais tem na política então o gesto dele eu achei que fosse dois meses da eleição você homenagear um concorrente seu hein dificilmente você vê isso acontecer pelo contrário então eu eu sou radicalmente contra qualquer ciúme da causa que alguém está por exemplo deputado noraldino júnior é uma referência da causa animal mas ele mesmo reconhece que antes dele chegar em defender a causa já existia outros defensores aqui na casa e ele respeita todos então são esses gestos que nós temos que passar para os defensores da causa porque nós vamos criar força aqui mesmo eu vou fazer uma crítica construtiva aqui para ajudar eu estou sentindo a ausência dos defensores da causa animal aqui no plenário da casa eu estou fazendo uma crítica construtiva porque eu sei que um estado que é bem maior do que o meu tinha que ter mesmo com as divergências deputado só fazer uma intervenção a vossa excelência eu iria colocar isso na finalização como houve a reunião inicial na parte da manhã do ministério público nós conversamos eu juntamente com a doutora Luciana e não tinha condições de nós convidarmos todas as entidades para participar da reunião no ministério público até por falta de local e houve uma falha do nosso gabinete para a audiência pública de convidar as instituições todas as reuniões aqui relacionadas à causa animal são reuniões que a plateia enche aqui não tem lugar para as pessoas participarem então essa na realidade houve uma falha porque eu coloquei para o gabinete que não era para convidar as instituições porque poderia ficar uma instituição sem convidar ou não ter lugar para as instituições que são de extrema importância e os protetores então não foi não é a questão de divergência que aqui não tem nós estamos nós temos afinidade mas eu esqueci quando eu coloquei para não chamar eu entendo está explicado agora eu não ia como eu sou muito sincero eu sou muito sincero com as coisas eu não ia sair daqui com essa impressão porque uma discussão dessa que se nós estamos lutando para quê para unificar aqui estão os deputados de vários estados para que a gente possa espalhar por esse Brasil nas 27 capitais do estado nas câmaras de vereadores que aí cabe eu como deputado que defendo o meu partido lá republicano na Bahia também disseminar isso para os vereadores entendeu então para poder criar força nós temos que chegar como falou bem aqui a a doutora veterinária né dessa questão nós temos que que já que não vem lá de lá de cima não foi a questão do a do a do a direção fixando e abraçando a causa então nós temos que brigar para que a gente possa unir forças em todos os sentidos e a população em sintonia com os poderes como ministério público eu fiz essa pergunta também no espéu público lá e ela até explicou também e vossa excelência explica eu estou satisfeito está agora eu não poderia sair daqui sem fazer essa pergunta para poder tá certo muito obrigado desculpa aí muito obrigado deputado Zé de Arimatea o deputado Romero pediu licença para ele ele vai tomar um remédio que estava na hora de tomar e deputado então eu já no início dessa audiência eu já eu já cheguei no gabinete e perguntei por que que não tinha sido convidados as entidades e os protetores da nossa região e a resposta foi que na realidade tinha sido determinado essa esse não convite pela falta de lugar e por às vezes esquecer de alguma entidade mas na segunda reunião que nós tivemos aqui com toda certeza estarão presentes todos os defensores de todos os ativistas mais uma falha que será corrigida deputada Celisa Daviola antes de passar a palavra ao ao senhor André André como é que é? Consteter Consteter complicado mas já aprendi eu vou passar a palavra à senhora para se considerar para a senhora fazer uma consideração aqui e desde já reiterando aí o nosso agradecimento a todo o empenho e toda todo o posicionamento da senhora como parlamentar em todas as ações envolvendo a defesa e o bem-estar dos animais Muito obrigada presidente deputado Nuraldino eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes em especiais os colegas da Unali e queria dizer que me sinto muito feliz de tê-lo presidindo a nossa secretaria da fauna da Unali Nuraldino pelo fato da sua luta aqui da gente assistir da gente acompanhar e deputado Zé de Arimaté aproveito para testemunhar que o deputado Nuraldino tem trazido muita gente por essa causa hoje realmente deve ter sido o equívoco a gente tem visto essa casa viver momentos diferentes viver uma defesa real e um posicionamento muito firme muito forte com relação a defesa principalmente dos animais o deputado Nuraldino tem feito esse papel na casa ele entrou aqui junto comigo no mandato passado e tem feito isso com muita veemência e efetividade que nos deixa muito felizes então eu queria presidente principalmente estou com a agenda cheia mas fiz questão de vir correndo para cumprimentá-lo por estar na nossa Unali e presidindo a secretaria e cumprimentar os colegas os deputados que vieram prestigiar as nossas minas e empenhados nessa causa tão importante viu muito obrigada a todos e parabéns Nuraldino fico muito feliz por você estar na nossa diretoria da Unali senhor André ainda falta a senhora Camila para poder fazer o uso da palavra que ela é coordenadora da comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas representando aqui uma deputada que eu tenho uma consideração muito grande com ela que é a deputada Joana Dark que eu tenho certeza que se tivesse condições de disponibilidade aconteceu alguma coisa para não estar aqui ela estaria aqui junto conosco para defender essa pauta que é comum a ela hoje a deputada assume ela é líder do governo entendo as atribuições são significativas e eu fico satisfeito de ter uma deputada defensora e ativista da causa animal sendo líder de um governo tão importante quanto o governo do Amazonas e vou aproveitar vou ligar hoje para o governador é uma pessoa que eu tenho uma relação importante eu tenho uma amizade com o governador do governador do nosso partido parabenizá-lo pela escolha da deputada eu passo a palavra agora a senhora Camila Martins Pires boa noite a todos gostaria primeiramente de agradecer ao deputado Noraldino pelo convite a deputada Joana Dark infelizmente lá não pôde estar então veio eu e a Anny representando ela gostaria de agradecer a todos aqui na mesa todos os presentes que estão assistindo aqui a audiência e a gente trouxe algumas eu falei algumas coisas durante o debate da manhã e vou estar repetindo inclusive quero aproveitar nesse momento agora para agradecer por todas as contribuições pela riqueza de informação de conhecimento que a gente conseguiu absorver hoje para poder levar lá para o estado do Amazonas e falar dos desafios eu acho que um dos maiores desafios que não é só o nosso é de todos aqui é a falta de recursos destinado para a área da proteção animal não só para domésticos como silvestres também o Amazonas ele é um estado que ele tem algumas particularidades como por exemplo as distâncias os municípios são muito distantes uns dos outros muitos municípios você só consegue chegar através de barco avião não tem estradas e muitas vezes barco vai um dois três quatro dias para você chegar até o local a maioria dos municípios são 62 municípios no estado do Amazonas apenas dois tem centro de controle de zoonoses muitos não tem médico veterinário então os bichos ficam de fato à mercê são poucas ONGs de proteção animal no interior então a situação dos animais é bem complicada eu digo até para a questão dos pets mesmo cachorro e gato e também para silvestres porque dentro do estado do Amazonas um estado de muito grande acho que o maior estado aqui do Brasil a gente só tem dois setas que são aqueles centros de triagem de animais silvestres e apenas um funcionando no município de Manaus e um está fechando então os animais do interior também muitas vezes a Secretaria de Meio Ambiente recebe esses animais não tem o que fazer com esses bichos e acabam soltando esses animais também na mata novamente então a gente tem um problema muito sério em relação ao descontrole populacional dos cães e gatos você vai numa cidade de interior muitas vezes você está vendo você vê um animal mutilado você vê um animal desnutrido sarna e muitas vezes você fica de mãos atadas porque você não tem uma clínica veterinária um veterinário para poder atender um veterinário da prefeitura que a maioria também não tem então nesse sentido a gente fica muito contente de ter hoje a deputada Joana Dark com a gente no estado ela foi no ano de 2016 ela foi eleita vereadora conseguiu implementar algumas leis no município de Manaus leis importantes também algumas algumas ações como a carona animal conseguiu articular começou as articulações para a construção de um hospital público veterinário que até o momento a gente acredita isso está com a prefeitura mas ela acha que isso talvez venha a sair por vias estaduais já que a prefeitura não tocou para frente até o momento e não necessariamente hoje ser um hospital veterinário mas talvez uma clínica que futuramente possa crescer para poder atender os animais atualmente ela tem quando ela entrou a gente não tinha nenhum outro político na causa animal no estado do Amazonas tinha apenas duas leis duas municipais e uma estadual que tratasse desse assunto dos animais agora ela como deputada estadual a gente já tem seis leis aprovadas na área da proteção animal uma delas que é bem importante dispõe sobre a proibição e mutilação e procedimentos cirúrgicos desnecessários em animais para fins estéticos no estado do Amazonas ela também está com um projeto que a gente está estudando inclusive eu achei muito interessante a fala do deputado Noraldino na intenção da importância de se verificar a realidade de cada fazer o diagnóstico de cada município porque é isso tem município que vai ter médico veterinário clínica que pode fazer um convênio tem município que vai precisar de um castramóvel tem município que pode utilizar a estrutura do CCZ para poder fazer as castrações então a gente está montando esse projeto de saúde Camila só fazendo um exemplo no Amazonas vai ser barco como é que é castramóvel barco a gente ainda não definiu o nome mas pode ser que a gente consiga que ela destine as emendas porque a gente fala em castramóvel de ônibus mesmo só que alguns locais por exemplo pode-se pensar em barcos para poder atender porque assim no município as pessoas poderiam levar os animais para serem castrados no barco e esse barco poderia ter mobilidade para passar pelas comunidades ribeirinhas e castrando os animais então por exemplo um barco castramóvel poderia atender alguns municípios de um polo por exemplo o Médio Solimões atender o município de Tefé o Arini o Alvarães então daria para fazer algo bem interessante a gente está trabalhando nesse projeto para conseguir implementar esses mutirões nos interiores porque é bem necessário então a deputada está verificando a destinação de emendas para essas ações por via da Comissão de Meio Ambiente também deixa eu me ver aqui tem vários projetos 18 projetos de lei em tramitação dentro da área da proteção animal e 5 que já foram aprovados e ainda não foram sancionados eu falei hoje de manhã é interessante falar que agora acredito a gente já tem uma delegacia de Meio Ambiente no Amazonas fica localizada em Manaus também falando em questão de interior ainda saindo um pouco da atuação da deputada a gente também falando em avanços no município de Tefé que fica na região do Médio Solimões também hoje já há uma lei que dispõe sobre controle populacional de cães e gatos e isso é um avanço muito grande para aquela região super isolada e também a única associação que está trabalhando ali hoje na região do Médio Solimões também agora no mês de agosto ela foi reconhecida como instituição de utilidade pública ali na região então só para vocês saberem um pouquinho dos desafios ali da região e também desses avanços que já são muitos em tão pouco tempo muito obrigada pela atenção muito obrigado Camila passo a palavra agora ao senhor André Kusteter 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 isso aí pode contribuir fazer suas contribuições agradeço agradeço muito a oportunidade de estar aqui com os senhores sou um acompanhamento de dia de outurnamento do trabalho do deputado Noraldino aí pelas redes sociais e uma das coisas que me motiva a estar aqui ele não é só esse homem de gravata aqui não ele é o homem que está lá na rua está lá pegando fazendo ele vive no dia a dia e eu venho aqui porque esse é um trabalho que a gente faz também há algum tempo meu nome é André Kusteter eu sou engenheiro mecânico de formação e em 2000 fiz a minha formação em meio ambiente e venho trabalhando com meio ambiente desde aí minha profissão era auditor eu tive a oportunidade e vou dizer o privilégio de conhecer vários sistemas de gestão ambiental no Brasil e no exterior para completar a segunda perna do motivo que eu estou aqui minha esposa era fisioterapeuta formou em 85 em 2005 ela falou eu vou largar tudo e vou ser veterinária tinha uma carreira de sucesso formada financeira eu falei é isso que você quer? é então ela é veterinária movida pela paixão se formou e a gente faz muitos trabalhos e o grande problema dela é que ela é envolvida pela paixão ela não consegue receber um animal você fala ela tinha uma pequena clínica aí ela chegava o animal e falava assim olha essa pessoa vai poder pagar ela falou não sei porque o cachorro vai sair daqui que boa que o gato vai sair fizemos alguns trabalhos também fazendo castrações em cidades do interior de Minas Gerais também pensamos igual o Noraldino pensa que a gente tem que fazer um passo a passo então você vai na primeira vez faz castração de 10 20 animais na cidade pede uma estrutura um pouco melhor porque o pessoal acha que se é cachorro que é gato que pode ser a nossa amiga veterinária que pode ser castrado de qualquer jeito tem que ter condições mínimas fitossanitárias de fazer tudo certinho e é muito importante a educação eu concordo com as crianças mas também no nível de prefeitos de vereadores eles entenderem que a saúde animal ela vai de encontro a saúde de toda a comunidade se eu tenho um cachorro saudável ele não espalha doenças mas ele também combate alguns outros animais que são nocivos eu posso dar um exemplo em Lagoa Santa nós tínhamos lá no nosso bairro uma grande infestação de ratos tentamos vários tipos de coisas e venenos e tóxicos nada resolveu até um dia que fomos falar vamos usar a experiência dos avós o que fizemos? gatos castrados bem feitos saudáveis não quis terminar os ratos mas controlou então acho que isso é muito importante da gente conhecer agora então eu estou colocando aqui as duas coisas que me trazem aqui primeiro meu conhecimento ambiental meu e de viver a paixão da minha esposa que é de veterinária agora o que eu gostaria até não sei se eu vou ter tempo suficiente eu tenho um projeto como ela falou para unificar é uma sugestão de projeto para unificar o que é meio ambiente nesses meus 19 anos de meio ambiente eu entendi que a gente o homem o ser humano que querer criar controlar o meio ambiente é um pouco ou soadia então eu chamo é uma matéria que eu acho que é secundária que é sobrevivência do ser humano na frase da terra então eu acho que a gente fala de a minha empresa eu já sou aposentado então tem minha empresa chama APK Engenharia Sustentável e foi fundada em 1998 a maioria do pessoal falava assim você é louco cara de ter uma empresa chamada Engenharia Sustentável então o que é sustentabilidade é você qual que é o termo definição de sustentabilidade é prover para gerações futuras recursos iguais ou maiores do que a gente está recebendo hoje isso é sustentabilidade nós temos que garantir que as futuras gerações vão ter água ar e alimento em quantidade e qualidade melhores que nós temos hoje dentro disso eu até um dia não sei se a gente no outro que eu quero me estender muito apresentar uma sugestão que eu tenho já trabalho nisso talvez como uma tese de mestrado doutorado de um projeto geopolítico de sustentabilidade um governo que trabalhe pensando em meio ambiente o que o governo tem que garantir a princípio para qualquer ser humano ou animal ar porque sem ar três minutos a gente morre água porque sem água em três semanas a gente morre e alimento porque sem alimento em três meses a gente morre para a gente conseguir fazer isso sustentável ao longo do tempo nós temos que ter pelo menos três pilares o primeiro chama-se educação educação não é um remédio holopático ele é homeopático ele é uma colherzinha de chá todo dia para o resto da sua vida então não entenda educação como alguma coisa que começa hoje nós vamos lá fazer uma campanha não educação tem que ser todo dia ir lá e dar colherzinha de chá para a pessoa para isso então é preciso como exemplo que os prefeitos os vereadores tenham aulas de gestão ambiental tenham aulas de saúde a isso não porque eles são más pessoas não mas que eles precisam ter esse conhecimento para na hora de tomar as decisões saber porque que você criar um gato é importante para a saúde pública por que que você eu sou do tempo gente que tinha carrocinha né na minha rua tinha três cachorros era o bolinha o bidu e o rex a gente botava a gente ia lá fazia vaquinha e colocava coleira neles e a rua toda eles eram cachorros das ruas eles não eram cachorros meus de ninguém mas a gente cuidava dava comida dava vacina então por que não ter a minha esposa na minha casa passou nos dois últimos três anos no mínimo sessenta animais pode pensar em cachorro gato passarinho cacatua cagado tudo quanto é animal que alguém não quer ou se tiver muito debilitado vai lá e dá para a doutora Andréa ela não sabe falar não mas eu nunca deixei ela ser acumuladora é a noção que ela está que a moça da polícia colocou não ser acumulador pega trata cria e destina arruma um adotante alguma coisa como também já teve gente que nós destinamos nós fomos lá no quintal tomar o cachorro do carro você não merece ter cachorro então basicamente são três pilares que a gente pensar o primeiro é educação o segundo é saúde mas não no sentido hospital mas no sentido da saúde animal prover meios para que a doença não aconteça como combatendo zoonoses tendo sistema de esgoto tendo sistema de tratamento de água eu não faço saúde com hospital hospital é fazer doença saúde e terceiro justiça para que esses recursos sejam disponíveis para todo mundo de uma maneira qualitária então esse assunto é maior se algum dia vocês quiserem eu me disponho a trazer as transparências aqui mas basicamente é isso e pelo menos só deixar meu testemunho aqui meu muito obrigado porque há muitos anos as pessoas falam comigo desiste desse negócio para com isso isso aqui não vai acontecer não isso nunca vai acontecer aqui nem aqui nem muito menos no Brasil então parabenizar a todos falar muito obrigado e quis chamar mais pessoas para participar disso com para participar no dia a dia e também a fecha mão vamos dizer abraçando a causa obrigado muito obrigado André André tanto você quanto a sua esposa ganhou um amigo tá André ganhou um amigo né isso é você é bem-vindo em todas as reuniões dessa comissão é é uma dificuldade muito grande que ele relatou e as pessoas às vezes entendem que nós iremos resolver tudo né às vezes a Luísa recebe telefone telefonema lá na polícia civil e as pessoas quase que obrigando a polícia a resgatar o animal e colocar onde qual estrutura que tem a polícia civil qual estrutura que disponibiliza o estado para acautelar esses animais principalmente os animais domésticos então nós estamos aqui caminhando para um avanço mas as pessoas tem que entender as dificuldades que todos nós enfrentamos e o quanto nós lutamos para que essa realidade possa ser alterada no estado eu finalizando a reunião eu indago aí aos deputados se querem fazer alguma colocação alguma colocação final passa a palavra aqui a deputada Kit para suas considerações finais é na verdade agradecer mesmo porque só quem está no dia a dia nessa luta sabe como é difícil e que a gente está avançando eu tenho certeza quando a Luisa Luisa comentou que muita gente que ela vai lá não é caso de maus tratos às vezes as pessoas não tem nenhum que comer isso é a realidade que eu passo lá em Sergipe porque como a gente não tem uma atuação como aqui tem às vezes eu acabo fazendo esse serviço os voluntários ativistas acabam indo no local que é denúncia porque se a gente for esperar o estado que não tem o serviço tudo morre então a gente acaba ocupando um espaço que não deveria ser nós e o que a gente encontra em grande parte é isso as pessoas precisando de orientação de como tratar então acho que a gente pode estar fortalecendo isso e levando para todos os estados eu estou à disposição muito obrigada mesmo espero que a gente possa estar com uma próxima reunião mostrando os avanços dessa muito obrigada Obrigado deputada Kit registro a presença aqui do engenheiro agrônomo especialista no meio ambiente Eduardo Macario assessor da comissão de meio ambiente recursos índices da Assembleia Legislativa da Bahia que acompanha aqui o deputado José de Arimatea quero fazer um agradecimento especial aqui a toda a equipe da comissão de meio ambiente a nossa veterinária Ana que nos assessora aqui muito obrigado pelo trabalho a todos da equipe de imprensa aqui da Assembleia cinegrafistas e a todos que compõem esse trabalho e que permitiram a realização dessas audiências aqui a nossa assessoria assessoria do gabinete obrigado pela participação pelo apoio e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convida dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima visita técnica a ser realizada amanhã em Brumadinho com a finalidade de avaliar os impactos ambientais oriundos do rompimento da barragem sobre o meio ambiente e conhecer o local de abrigo dos animais recolhidos determina a lavratura o ponto de encontro será aqui na Assembleia Legislativa às 7h30 da manhã eu agradeço mais uma vez a presença da deputada Celise Laviola determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos Aplausos